Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Anuncie, sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2021, regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 3771 de 21, de autoria da deputada Tia Ju, que institui o programa de proteção especial dos primeiros mil dias de vida das crianças nascidas em unidades da rede pública de saúde da esfera do Estado do Rio de Janeiro, pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de saúde favorável, de assuntos da criança e adolescente do idoso favorável, de defesa dos direitos da mulher favorável com emendas e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Márcio Pacheco, enfermeira Rejane, Rosane Félix, Márcio Canella. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de saúde e de assuntos da criança e adolescente do idoso, de defesa dos direitos da mulher e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, pela ordem, eu gostaria que o senhor me desse cinco minutos, porque os links não estão entrando, nós não conseguimos lhe acompanhar, em máquina nenhuma. Concedido, está suspensa a sessão até que se retorne aí os links. Bom, é isso. Quem foi essa empresa que fez? Você tem que chamar aqui e resolver, presidente. Eu tenho que esperar o nosso presidente chegar, minha filha. Não, você é o cara. Eu sou o vice. E é o presidente. A tia Ju que fez. A tia Ju é a terceira. Não, eu sou agora a segunda secretária. Segunda secretária? A gente trocou por causa daquela lógica do E. Ah, é. Boa tarde, presidente, presidente, vice-presidente, tia Ju. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Zé Maíra. Oi, meu nome. Boa tarde. Vamos retomar a sessão. O problema do link já está resolvido. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Está resolvido não, hein? Resolveu, descritor. Está funcionando, deputado Luiz Paulo? Pode seguir? Peraí, só vou. Senhor presidente. Que quando ele seguiu, botar em uma das máquinas, mas da deputada ainda não entrou. Porque foi uma solução que ele deu ponto alto. Não está funcionando ainda todas as máquinas. Pode ir todas as máquinas. Então... Não, não é porque ele fez ali um... 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 Um bypass, porque ele é formado em engenharia de informática em hardware. Então, vamos aguardar a solução da... Um minuto. Um... 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 E aí 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 Agora está resolvido o sistema Vamos retomar a sessão Anuncio Regime de urgência Em votação e discussão única Projeto de lei 3771 De autoria de autoria deputada Tiaju E aí E aí E aí Alô? Senhor presidente, pareceria favorável a emenda 5, favorável com sub-emendas emendas 1, 8 e 10, favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 1 da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e 3 de plenário. Favorável com sub-emenda aglutinativa a emenda 3 da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, emendas de plenário 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13 e 14. Contrário a emenda 2 da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Pela Comissão de Justiça, a deputada Marta Rocha. Desculpa, Marta, pela Comissão de Saúde. Um dia eu terei o prazer de ser da Comissão de Constituição e Justiça, com certeza. Eu desejaria. Presidente Jair Bittencourt, nosso parecer é favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente e Idoso, deputada Rosane Félix. Obrigado, deputada. Obrigado, deputada. Pela Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Enfermeira Rejá. Presidente, eu queria até fazer um apelo aqui à CCJ, que tem tantas emendas importantes que não foram acatadas. Por exemplo, a emenda de plenário número 2, deputado Márcio Pacheco, é a emenda do deputado Luiz Paulo, que acrescenta imunização barra, entre parênteses, vacinas. E a gente não consegue entender como que uma emenda dessa não possa ser acatada na CCJ. Nós também apresentamos duas emendas, três emendas de plenário, pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E a emenda, não sei se foi a número 2, foi a número 2? A 2 está aglutinada, deputado. A 14. Ah, aglutinou? A aglutinou as 14, 2. Porque foi tão rápido. E a da Comissão de Mulheres? A 2, não. O poder, vou até ler aqui o que está escrito, que é... O poder executivo deverá realizar ações destinadas à informação e conscientização relacionadas à proteção necessária durante os primeiros mil dias de vida da criança, por meio de seminários, palestras, simpósios, convênios, acordos e outros instrumentos congêneres com entidades públicas e privadas ligadas à temática. É modificativa só. Já está ali, só acrescentamos coisas que já estavam. Não, não, deputado. O deverá já estava. Deputada enfermeira Regiane, aliás, o presidente Jair Bittencourt e a deputada Tia Ju. Esse é um projeto importante, eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde, a própria secretária se dispõe a ajudar na implementação do projeto. E para fazer esse entendimento, as emendas que quiseram acomodar o projeto ainda carecem de mais análise. Eu ia fazer um pedido à Vossa Excelência. Nós podemos, se nós pudéssemos, para melhor avaliar, inclusive com um parecer avançado da Secretaria de Saúde, se pudesse retirar de pauta, voltamos na semana que vem, inclusive para o entendimento dessas emendas. Sem demérito, já dei o parecer agora, só para que a gente pudesse avançar até na implantação e melhorasse. Inclusive o encaminhamento, se a Vossa Excelência pudesse autorizar, nós voltaríamos com um debate melhor na semana que vem, com as emendas melhor analisadas. Semana que vem. Senhor presidente, e aí eu me dirijo aqui ao líder do governo, como a Vossa Excelência falou, esse tema é um tema importantíssimo e muito caro para a área da infância, principalmente porque os seres humanos, a garantia desse direito dos primeiros anos de vida, por conta dos estudos que já várias pesquisas, inclusive internacionais, da importância da primeira infância. Esse projeto vem exatamente nesse sentido de garantir essa segurança de qualidade de vida das crianças na primeira infância. se foi esse objetivo de melhoria, a gente acompanhando, e a garantia do retorno desse projeto, senhor presidente, e aí a secretaria da mesa também, na próxima semana, analisando também as emendas do Luiz Paulo, com relação à vacinação, a da Comissão da Mulher, que eu julgo importante também, nesse sentido, com a garantia do retorno dele na próxima semana, aí a gente pode... A terça, né? De minha parte, só depende do presidente. Então, aí com essa garantia, a gente retira de pauta e retorna na próxima semana, melhor analisado. Com a anuência da autora do projeto do plenário, então o projeto fica retirado de pauta. Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem, por favor. Gente, vamos... Quem pediu pela ordem? Eu. Dani Monteiro. Dani, tá. Eu vou pedir depois, para a gente conseguir andar com a pauta, que a gente já teve quase meia hora de atraso. Vou conceder aí pela ordem a Dani, depois do que não coloca, e vamos adiantar a pauta um pouco, senão a gente não vai conseguir votar. Pois não, Dani? Senhor presidente, então, meu, pela ordem, é muito breve, é só para fazer uma observação que não poderia deixar de fazê-lo, que acredito eu, ainda que talvez afirme isso do alto da minha juventude, mas acredito que é a primeira vez na história da Assembleia Legislativa, que a mesa está sendo composta em sessão ordinária, por deputados e deputadas negras. Eu não poderia deixar de observar isso e dizer com satisfação, ao ver o desenrolar do debate do projeto, me emocionei bastante e saúdo vossas excelências. Obrigado, deputado. Está feito o registro. Deputado, que não aplota. Obrigado, presidente. Primeiro, pedi à corrigidoreira da casa que não me puna por estar sem gravata, porque essa camisa encolheu. Está anotado a falta da gravata. Presidente, a primeira questão, tem uma mensagem, número 30, que chegou do governo na sexta-feira, só que não foi publicado ainda no Diário Oficial, pedi junto à Secretaria da Mesa para a publicação dela, que trata da vice-liderança do governo. Outro tema é o seguinte, presidente. Ontem, aí, queria pedir até a atenção do deputado Valdo Seaza. Ontem, surgiu algumas questões dos possíveis candidatos para o Tribunal de Contas do Estado. Então, eu já queria, já, de antemão, deixar claro que, caso abra as duas vagas, a primeira vaga, como eu me comprometi, votarei no meu líder de governo, Márcio Pacheco, e já estou aqui, também, deixando claro o meu voto ao deputado Valdo Seaza, que disse que será candidato e será uma honra votar em vossa excelência. Obrigado, presidente. Aceito o registro, deputado. Valeu, meu amigo. Presidente. Anuncie. Pela ordem. Oi, Região. Oi, deputado. Então, só para a gente também anunciar a candidatura da deputada Tia Ju para o Tribunal de Contas. Aceito. Porque nunca teve, não, de verdade, né, ela está, solicitou, inclusive, para a gente, pela Comissão de Mulheres, um apoio. Nunca teve uma candidatura de mulheres para o Tribunal de Contas. E a Tia Ju está apostando o nome dela, colocando o nome dela à disposição da casa para ser analisado e a gente ter, aí, também, uma mulher sendo indicada pela essa casa legislativa. Tia Ju. Está feito o registro, deputado. Anuncio. Em regime de urgência e em votação e discussão única. Projeto de Lei 3966 de 21, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que dispõe sobre a frequência dos alunos da rede pública estadual de ensino durante o período da pandemia da Covid-19. Parecer das comissões CCJ pela constitucionalidade com emenda de educação favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores do deputado Márcio Pacheco, Flávio Serafini e Márcio Canella. Pendendo de pareceres das comissões CCJ de educação, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Parecer é favorável às emendas 2, 3 e 7. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1, 4 e 5. Contrária à emenda 6, concluindo por substitutivo. E pedindo forma final de redação. Obrigado. Presidente, defere o pedido de vossa excelência. Pela comissão de educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, favorável às emendas 2, 3, 6 e 7. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1, 4 e 5. Obrigado, deputado. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Fala comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Fala comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Por favor. De autoria, deputado Marcos Abraão, que concede prêmio Ana Nery de Saúde ao ilustríssimo médico cirurgião plástico Rômulo Mene. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas é favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai para a promulgação. O deputado Carlos Fernandes está online? Porque eu gostaria de pedir com autoria no projeto anterior. Eu vou deixar anotar, deputado. A gente consulta o deputado agora e anuncia. É porque ele não está aqui, eu queria saber se ele estava online. Obrigada. E a concessão desse título, o voto de vocês é do novo... Favorável. É favorável? Tá. Última abstenção. Última abstenção, então. Então, que se registre o voto do novo em abstenção do último projeto. Em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão. Projeto de lei 4375, de autoria do deputado Valdé Carneiro André Ciliano, que dispõe sobre a criação de bibliotecas em unidades do Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas, o Degaze, na forma que menciona. Pareceres da CCJ pela constitucionalidade com emendas. De assuntos da criança, adolescente e idoso favorável, de educação favorável, com emendas. De ciência e tecnologia favorável, com as emendas da Comissão de Educação. De cultura favorável, de segurança pública. Assuntos de polícia favorável, com emendas da Comissão de Constituição e Justiça. E de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Hélito José, Flávio Serafini, Dani Monteiro, Eliomar Coelho, delegado Carlos Augusto. Pendendo de pareceres das comissões. CCJ de assuntos da criança, do adolescente e do idoso, de educação, de ciência e tecnologia, de cultura, de segurança pública e assuntos de polícia, de orçamento, fiscalização financeira e controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável a emenda 3, favorável com subemenda a emenda 9, favorável com subemenda aglutinativa as emendas da Comissão de Educação 1 e 2, as emendas de plenário 2, 7, 8, 12 e 14, favorável com subemenda aglutinativa a emenda da Comissão de Educação 3, número 3, emendas de plenário 1, 5, 6, 11 e 15, contrárias a mais emendas, concluindo por substitutivo. Está em primeira discussão. Concluindo por substitutivo. Está em primeira discussão. Pela Comissão de Assuntos da Criança, deputada Rosane Félix. Deputada Alana Passos. Acompanhe a CCJ, presidente. Obrigado, deputada. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Presidente, favorável às emendas 1, 4, 6 e 8, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 e 7 e contrário às demais emendas. Obrigado, deputado. Pela Ciência e Tecnologia, o vice-presidente e o deputado Rubens Bontempo. Desculpa, deputado. Não, deputado Vance Lento, deputado Valdéio Carneiro. Não, como é substitutivo, não é? Desculpa. Eu não imagino, presidente. Mas o parecer acompanha o substitutivo da CCJ. Eu quero agradecer à CCJ, à assessoria, ao presidente Márcio, pelo trabalho de diálogo que nós estabelecemos em torno desse projeto. E também queria deixar consignado, presidente, que nesse projeto, assina como coautor também o deputado Flávio Serafini. Então, na próxima publicação, fazer esse registro. Parecer acompanha o substitutivo da CCJ. Então, fica a você, o presidente André Celiano e o deputado Flávio Serafini. Obrigado. Qualquer coisa, por aqui, presidente. Obrigado. Pela Comissão de Cultura, o deputado Eliomar Coelho. Acompanha o parecer da CCJ, senhor presidente. Obrigado, deputado Eliomar. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha, por gentileza. Presidente, eu quero aqui elogiar a iniciativa do deputado Valdeck e agora também do deputado Flávio Serafini, por ter a decisão de fortalecer a criação de bibliotecas exatamente nos espaços que abrigam adolescentes infratores. parte dessa população tem uma história muito difícil com a escola, uma história de evasão, uma história de abandono da escola. Então, acho que o retorno e o resgate do adolescente infrator passa, sem dúvida nenhuma, pela educação. Então, pega a Comissão de Segurança Pública, o nosso parecer é favorável. Obrigado, deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação o substitutivo. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Em votação e em discussão única. Projeto de resolução 675 de 21, de autoria dos deputados Flávio Serafini, Valdeck Carneiro, Marta Rocha, Noel de Carvalho, Dani Monteiro, Sérgio Fernandes e Rubens Montempo. Que altera a resolução 586 de 2018, que institui no âmbito da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o prêmio Paulo Feire. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Jurisdicidade, de normas internas e proposições externas favoráveis e da mesa diretora favorável. Relatores, deputado Chico Machado, nas três relatorias. Pendendo de pareceres das Comissões CCJ, normas internas e proposições externas e da mesa diretora, as emendas de plenário. Para emitir o parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, o parecer é contrário a todas as emendas. Pela normas internas, deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, acompanho o parecer da CCJ, mas peço a V. Exª que me inscreva para discutir, por favor, o projeto ao final da tomada de pareceres. Obrigado, deputado. Pela mesa diretora, deputado... Renato Zaca, está aí, deputado? Te ajudo, te ajudo, desculpe. Voto contrário. Com todos os votos contrários, as emendas ficaram prejudicadas. Obrigado. Com todos os votos contrários, as emendas... O deputado Amorim, Rodrigo Amorim, já está em votação. O projeto não tem como discutir. Eu dava a declaração de voto à V. Exª, assim que terminar a votação. Presidente, presidente, fazendo uma... O projeto de normas internas é contrário ao projeto em favor das emendas. E aí, só para o senhor fazer, se possível, senhor presidente, a correção adequada aí. Já está feito. Está feito, está registrado. Então, o parecer... Em votações, as emendas plenárias com pareceres contrários. Os senhores que aprovam, o presidente como estão. Rejeitado. Para encaminhar... Presidente, para encaminhar pelo PS... O áudio está ruim, deputado, mas ele tem direito de encaminhar pelo... V. Exª dispõe do encaminhamento. Pois não. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, em primeiro lugar, quero dizer que fui o autor de emendas. Dizer que não estava no mandato no momento em que essa aberração desse prêmio foi criado através de um projeto de resolução. Lembrando que há um projeto de minha autoria nessa casa, também um projeto de resolução, no sentido de estabelecermos, no âmbito da Assembleia Legislativa, como uma condecoração, a medalha, justamente fazendo a menção ao governador, a perda. E até hoje, esse projeto de resolução não veio a plenário. Nesse sentido, senhor presidente, o meu contraditório aqui, uma vez que foi suplantada por meio das comissões, embora com o meu parecer contrário, foram rejeitadas as emendas, inclusive de minha autoria, eu venho aqui de forma muito clara a rechaçar, em primeiro lugar, essa figura abjeta, que não me surpreende, foi trazido aos anais da República como patrono da educação justamente no governo PT. Uma figura que pode, metaforicamente, ser comparada à Dilma de Barba, porque o conjunto de aberrações que esse indivíduo proferiu, e aqui eu me permito, fazendo uso do meu tempo regimental, de citá-las, abre aspas, Sabe-se lá que diabo isso significa, presidente. Esta é a razão pela qual o animal não animaliza seu contorno para animalizar-se, nem tampouco desanimaliza. Ou seja, já que estamos falando em animal, não me surpreende que essas frases tenham sido proferidas pela Dilma de Barba. Então, é muito triste, em meio a discussões tão complexas que envolvem a vida do cidadão fluminense, que nós nos deparemos com esse tipo de proposição, com todo respeito ao mandato parlamentar, mas que objetiva, mais uma vez, enaltecer essas figuras deploráveis, inimigas da nossa educação, que são. E aqui, eu me permito, por mais impopular que isso possa parecer, mas permanecer fiel àqueles que me confiaram, estar presente nessa casa, cumprindo o meu mandato, que é a defesa incondicional das instituições, sobretudo, contrário a essas figuras que tentam nos impor do ela abaixo como centro, e dizendo que, enquanto aqui estiver, haverá, como eles gostam de falar, resistência a essa tentativa torpe de lacrar o tempo inteiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi não, deputado. Não. Já votou, né? Em votação, anuncio. Em votação, o projeto original. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Só para registrar, um minuto. Abstenção do Novo, abstenção da deputada Alana, da deputada... Desculpa. Oi? Célia Jordão. Estão me deixando doido aqui, deputado. Da deputada querida, deputada Célia Jordão. Abstenção do Quinoploque, que não para de falar aqui atrás. Tem mais alguém para abstenção ou não? Não. Espera aí, só um minutinho, por favor. Terminou a votação. Agora está aberta a declaração de voto. Não, deputado, presidente. Não, pera por isso. Declaração de voto, Sr. Presidente. Espera aí, só um minutinho. Vamos organizar aqui. Para a coautoria. Está pedindo a coautoria ao projeto. Os autores concedem? Então, concede a coautoria. Vamos escolher a coautoria. Deputada Rejane, deputada Lucinha, deputado Luiz Paulo, deputada Renata Souza, deputado Leomar Coelho. Carlos Mink. Deputado Carlos Mink. Mais alguém do vídeo? Está por vídeo? Mônica Francisco, deputado. Deputada Mônica Francisco. Deputado Bebeto, presidente. Deputado Bebeto. Prazer, deputado. Está com vossa excelência. Prazer, já estava aqui, já. Mais alguma coautoria? Presidente, senhor presidente. Pois não, doutor. Me ouve. É, abstenção, por favor. Abstenção da deputada Rosane Félix. Bem, colhidas as coautorias e as abstenções, para declaração de voto, deputado Flávio Serafini. Anota aí, ó. Carlos Mink. Deputado Valdeck, Renata Souza. Carlos Mink. Deputado Rodrigo Amorim. Com a palavra. Vou signar aqui. Pra consignar só. É, só pra consignar. Senhor presidente. Presidente. Deputado Amorim, só pra consignar. Pois não, doutor. Deixando de ordem, presidente. Só falta um projeto na pauta, presidente. Será que a gente não pode votá-lo depois das declarações, no final da pauta? Só um minutinho, Dani. Deixa eu fazer a declaração de voto e a gente pega aqui com você. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Nós vamos votar o último projeto, quem fica a declaração de voto fica mais à vontade. Obrigado, deputado. Faltam dois. Faltam dois. Faltam dois projetos. A gente vota os dois e depois faz a declaração. Eu agradeço o plenário. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 4695 de 21, de autoria da deputada enfermeira Regiane, que institui o projeto Hora do Colinho, na rede pública de saúde do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres as comissões CCJ, de assuntos da criança, adolescente e idoso, de saúde, de defesa dos direitos humanos e cidadania e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Presidente, questão de ordem. Foi ou não? Presidente, foi votado agora o projeto do... Alexandre Freire. Oi, está me escutando? Alexandre. Está me escutando? Foi não, agora está. Presidente, foi votado agora o projeto do André Siciliano sobre a questão das máscaras, só que está tramitando um projeto meu sobre o mesmo tema. Não, ainda não votou, não. A gente requeriu o apensamento dos dois. Tá bom. Você tem o número do projeto, você passa aqui, mas vai votar ainda, não votou, não. Mas a gente olha aqui antes de colocar... Perfeito. Vou mandar agora... É porque eu estou com a conexão um pouco ruim, eu vou mandar pelo WhatsApp agora. Manda pelo WhatsApp no grupo aí. Manda pelo WhatsApp. Pela CCJ... Presidente, boa tarde. É jogo rápido. Só para consignar o voto contrário, o deputado Anderson Moraes no projeto 3966. 3966. E no 675-21. 675-21. Só consignar o voto contrário, por gentileza. Voto contrário, deputado Anderson Moraes. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Constitucionalidade com emenda, senhor presidente. Pelo assunto da criança, deputada Rosane Félix. Parecer favorável, senhor presidente. Obrigado, deputada. Pela saúde, deputada Marta Rocha. Inicialmente, eu quero elogiar a iniciativa da deputada enfermeira Rejane. Ela traz para o estado do Rio de Janeiro uma agenda que já foi uma modalidade que já foi, que se iniciou exatamente na maternidade estadual Frei Damião, para atender a órfãos cuja mãe havia falecido em razão da Covid, ou a bebês cujas mães se encontravam em terapia, em unidade de terapia e utensívo. Então, eu acho que essa hora do colinho, como é gentilmente colocado, é fundamental e já demonstrou que esse tipo de ação pode garantir ao bebê uma melhoria no tempo do sono, vai permitir que o bebê ganhe mais peso, além de reduzir o tempo da internação. E a gente tem que aplaudir aqui que quem está à frente desses projetos são as enfermeiras. Então, acho que não dá para falar do benefício do projeto sem falar da importância da enfermagem na estrutura da saúde pública do Brasil. Essa técnica, reconhecida agora como hora do colinho, já inclusive recebeu um parecer favorável, tanto do Ministério da Saúde, tendo sido defendida nos debates travados pelo Conselho Federal de Enfermagem. Então, parabéns à deputada enfermeira Rejane, nossas homenagens à enfermagem brasileira e o nosso parecer favorável. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, no mérito, o parecer é favorável. Obrigado, deputada. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, deputada Tia Ju. Senhor presidente, vou discutir bem rápido, quero pedir permissão aqui, e pedindo permissão, o fotógrafo já se retirou. Para retirar um pouco a máscara, estou um pouco sufocado, para falar aqui um pouco sem máscara, por conta do distanciamento, que está bem elevado, e aí não põe prejuízo e risco a nem a minha saúde, nem a saúde dos demais aqui. Presidente, eu me inscrevi, e vou discutir bem rapidamente esse projeto, na verdade, fazer um registro. É o projeto de lei 4695 de 2021, que trata, que institui o programa Hora do Colinho, na Rede Pública de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Tanto a enfermeira Rejane fez uma fala semana passada e até me convidou para estar com ela junto nesse projeto, ela vai anunciar aí que somos nós duas as autoras, e o presidente acatou colocando na pauta de hoje este tão importante deputado Eleomar Coelho, nosso decano, um dos nossos decanos, esse projeto que visa dar colinho para os nossos bebês, para as nossas crianças. Há já visto já ter diversos estudos que já mostram o quanto o afeto, o carinho, e esse gesto do colinho traz benefício para as crianças, inclusive para o seu desenvolvimento físico, mental, mitigando aí o comprometimento cognitivo e intelectual dessa criança. Então, esse projeto é de suma importância, essa casa, mais uma vez, traz um ganho para as nossas crianças. Parabenizo a iniciativa da deputada enfermeira Rejane e agradeço por ter me convidado para ser autora junto com ela. E não podia deixar de fazer o registro, aqui foi até trazido também pela deputada Marta Rocha, que vai ser executado pelas nossas queridas enfermeiras. A enfermagem aí, como sempre, é mais uma vez, no ranking de colocar a saúde pública num patamar muito elevado. Nós vimos aí, durante a pandemia, o quanto há enfermagem, os médicos sim, mas a enfermagem, as equipes de enfermagem é quem seguraria as pontas. E nesse projeto do Hora do Colinho, nossas enfermeiras, mais uma vez, fazendo aí com maestria, e fará com maestria, como sempre fez, um papel importantíssimo, dando e cedendo o colinho para as nossas crianças, garantindo aí o desenvolvimento na sua integralidade, algo que a Constituição Federal já traz, e a gente precisa garantir na efetividade, e esse projeto vem garantir efetivamente mais um cumprimento do que diz a Constituição, e ratificado ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, garantindo a vida e a qualidade de vida das nossas crianças, e, em especial, essa Hora do Colinho dos nossos bebezinhos. Parabéns, e parabéns a essa casa, parabéns à enfermagem, parabéns a todos. Muito obrigada. Para discutir, deputada Rejane, enfermeira Rejane, deputada, a deputada enfermeira Rejane estava escrita antes. Logo em seguida, deputada Renata Souza. Presidente, presidente. Senhor presidente, demais deputados, presentes aqui na casa. Eu, tem gente aí, presidente, falando junto. Pedir para o som nosso corrigir, que está entrando o som de fora do plenário. Bom dia, deputada. Então, presidente, primeiro falar que a gente está discutindo um projeto de lei, 4695, de minha autoria, que também oferecia a deputada Tia Ju, uma grande defensora das crianças no Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, foi eleita para o primeiro mandato e acho que para o segundo também, né, Tia Ju? Com esse nome, porque sempre atuou junto às crianças no Estado do Rio de Janeiro. Então, mais do que pertinente, Tia Ju, assinar esse projeto junto comigo. E os demais também, obviamente, que quiserem assinar. Primeiro dizer que o Estado do Rio de Janeiro, Tia Ju, tem hoje mais de 800 crianças órfãs do Covid. Mais de 800 crianças no Rio de Janeiro. No Brasil inteiro, nós não sabemos, porque esse levantamento não foi feito. Mas essas crianças, elas são vítimas de uma política de saúde implementada no nosso país, que nós temos aqui que denunciar. Porque essas 600 mil mortes de Covid tem nome e tem sobrenome no nosso país. Chama-se governo Bolsonaro, que tirou a vida dessas pessoas. Então, nós temos que fazer essa denúncia. E esse projeto, deputada Tia Ju, é um projeto de amor, é um projeto de solidariedade, é um projeto de acolchego, é um projeto de humanização dessas crianças, que hoje estão lá nas maternidades, que perderam suas mães, que perderam... Opa! Pessoal André, vamos falando. Que hoje estão órfãos e que, com o mínimo, o mínimo, o mínimo, que é oferecer um colo, deputados, através desse programa, salva a vida, salva e humaniza esse atendimento, humaniza essa criança no momento mais frágil de sua estada aqui no mundo. Então, é necessário que a gente entenda o que diz esse projeto. Esse projeto é um projeto de amor. Foi instituído, deputada Tia Ju, lá no Ceará, foi no Nordeste, que uma enfermeira escreveu esse projeto e implementou dentro de uma unidade de saúde, dentro de uma maternidade, e percebeu as mudanças que aconteciam com aqueles nenenzinhos recém-nascidos. É um pouquinho da hora de cada profissional de saúde, de cada enfermeira que está ali, né, dando o seu amor, dando o seu carinho. Então, nós temos que... Esse projeto, ele deveria ser apresentado em todas as câmaras legislativas. Não só aqui no Rio de Janeiro. O PL agora recebeu uma emenda da CCJ, tornando o projeto autorizativo, porque é um projeto que indica para o governo a implementação de um programa. Mas eu tenho certeza, Tia Ju, e de mais deputados que queiram assinar esse projeto, que o governador vai se sensibilizar com ele, que é um projeto que não tem recurso, não tem, é, como é que se diz, custo, um custo. Que custo? Se os funcionários já estão na maternidade, se é um protocolo que pode ser implementado em todas elas, e que a gente espera que o governador tenha essa sensibilidade católica que ele é, de colocar esse projeto em prática aqui no estado do Rio de Janeiro, viu, deputado Márcio Pacheco? E a gente espera, deputado Márcio, que V. Exª, líder do governo, né, que, mediante os protocolos aqui da Comissão de Constituição de Justiça, teve a necessidade e o regimento de colocar essa emenda, mas a gente precisa de V. Exª para tentar sensibilizar o governador, que eu tenho certeza que vai aprovar. Então, só para terminar, dizer também que em Brasília está tramitando um projeto, não com essa sensibilidade toda de colocar um programa de humanização, mas um projeto que cria uma pensão para essas crianças que perderam seus pais, que perderam suas mães. Então, nós esperamos também, né, que o autor, que a pessoa responsável por essas mortes no estado do Rio de Janeiro, que a pessoa que incentivou o uso de uma medicação que não tinha respaldo científico nenhum, que viu o que viu numa CPI, né, de compra, compra de vacina, vê o que aconteceu. Então, nós esperamos que esse governo, que ele se redima perante a toda a população, que ele aprove, com certeza, esse projeto em Brasília, que garante pensão, né, pensão a essas crianças que são os órfãos do Covid em todo o Brasil. Então, muito obrigado, presidente, muito obrigado aos nossos pares, que vão, com certeza, fazer esse projeto ser aprovado na casa. Senhor presidente, só para fazer um anúncio, presença do capitão Bonfim, capitão da Polícia Militar, negro, favelado, capitão da Polícia Militar, nasceu em favela, passou pelo baque, pelo choque, em nome dos cidadãos da Tijuca, capitão Bonfim. Em nome dos cidadãos da Tijuca, que é o bairro que eu resido, eu agradeço a ele aqui em público tudo o que ele fez no comando de segurança presente, razão pela qual eu estou apresentando um projeto de medalha tiradente e gostaria, desde já, que todos os deputados aqui assinassem comigo. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, capitão, é uma honra tê-lo aqui conosco na Assembleia Legislativa. Uma questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem, deputada Sérgio Jordão. Só para solicitar a declaração de voto ao final, assim que puder, ao projeto de lei 4695 de 2021, de autoria da enfermeira Regiane, desde já parabenizando a iniciativa de vossa excelência, pelo brilhante projeto. Feito o registro, tá. Declaração de voto também, presidente, ao final. Vai anotando, o Marquinhos vai anotar aqui, por gentileza. para discutir, deputada Renata Souza, e eu passo, só um minuto, deputado, passo a presidência dos trabalhos para a deputada Tia Ju. Com a palavra, deputada Renata Souza. Muito obrigada, senhora presidenta, Tia Ju, venho aqui discutir o projeto de lei 4695 de 2021, da excelentíssima deputada enfermeira Regiane, que institui o projeto Hora do Colinho, na rede pública de saúde do estado do Rio de Janeiro. É importante dizer que esse projeto, ele consiste no acolhimento humanitário e afetivo de bebês recém-nascidos, conhecidos órfãos ou os que ficam privados da presença materna durante a hospitalização por meio de um protocolo operacional padrão. Então, eu quero não só parabenizar a deputada enfermeira Regiane pela excelente iniciativa, como corroborar todo o processo que nós conduzimos à frente da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio. Ali, nós tínhamos vários processos de violência obstétrica, onde essas mães sequer tinham o contato com os filhos, mas não só isso. Uma situação que levou à morte muitos desses bebês. Então, por óbvio, quando nós visitamos as maternidades, os hospitais da mulher, como o que eu visitei, o Hospital da Mulher Marisca Ribeiro, que fica em Bangu, superimportante para a Zona Oeste, ali nós podemos ver, deputadas e deputados, toda uma ação concreta com esse elemento afetivo junto aos bebês. Os bebês em incubadoras, os bebês que esperam, que muitas vezes estão ali também num processo de recuperação, são bebês que precisam desse cuidado. Então, eu tive no Hospital da Mulher Marisca Ribeiro, inclusive, deputada enfermeira Rejane, fazendo todo um debate da necessidade de um banco de leite na Zona Oeste, que hoje não tem, e esse banco de leite no Hospital Marisca seria fundamental e importante. Nós estamos construindo essa pauta de maneira concreta, mas observar o quanto a saúde da mulher também está diretamente colocada quando nós falamos do acolhimento a esses bebês, em especial, esses recém-nascidos órfãos, que não têm esse acolhimento de uma mãe no momento que nasceu, enfim, diante de diversas adversidades que podem acontecer com essa mulher antes, durante e depois do parto. Então, nesse sentido, só trazer um debate por achar importante a criação conforme as possibilidades, dessa hora do colinho, trazendo também a responsabilização da comunidade, da comunidade hospitalar em especial, deputada enfermeira Regiane, com essas técnicas pertinentes ao protocolo operacional padrão com esses bebês recém-nascidos. Então, deixar aqui não só a discussão do quanto podemos e devemos reconhecer a necessidade desse acolhimento nos hospitais da mulher que temos no estado do Rio de Janeiro, mas, sobretudo, nas maternidades, nas casas de partos, que é uma luta constante que nós temos nesse processo de humanização do parto, mas entendendo que podemos contribuir muito mais para essas mães e para esses bebês recém-nascidos ali durante a maternidade e a hospitalização dessa parturiente ou mesmo quando essa parturiente venha a falecer. Então, quero parabenizar a deputada enfermeira Regiane já dizer do nosso voto favorável a esse projeto e, se puder, deputada enfermeira Regiane, se puder conduzir aí a coautoria, também agradeço se puder compartilhar conosco. Muito obrigada, uma boa tarde. Não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão, a presente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões. Conforme foi combinado, nós tocaremos a pauta das próximas sessões e, logo em seguida, as declarações de foto. Havendo o número... Está encerrada a ordem do dia. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida a senhora deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reclade com exatidão ocorrido na 84ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 10 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira sessão extraordinária do dia 21 de outubro de 2021, em regime de urgência e discussão única. Projeto de Lei nº 5.010, de 2021, da autoria do deputado André Siciliano, que altera a Lei Estadual nº 8.859, de 3 de junho de 2020. Pendente de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, de Saúde, de Ciência e Tecnologia, e de Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado... Estou aqui, presidente. Perdão. Senhora presidente, em tempo, eu queria justificar aqui, obviamente não em nome do presidente André Siciliano, que é o nosso líder e condutor aqui do processo legislativo, mas a necessidade deste projeto na pauta. Eu havia apresentado um projeto no mesmo teor, inclusive encaminhado pelo governo, e como líder do governo. e o protocolo acusou que, minutos antes, o deputado André Siciliano apresentou um projeto com o mesmo teor. O meu projeto, então, no decorrer do processo, poderia ser anexado ao projeto do deputado André Siciliano, porque é um debate que o governo do Estado está fazendo, e a Secretaria de Estado de Saúde encaminhou alguns parâmetros para uma rediscussão a respeito do tema que é a flexibilização do uso das máscaras. E eu, então, apresentei um texto no meu projeto, que também tem como coautor o deputado Rodrigo Amorim, com algumas normas encaminhadas especificamente pela área da saúde. Eu não sou o técnico da área, e creio que a Secretaria de Saúde tinha que se posicionar. Nosso intuito era apenas apresentar a respeito da... que seria gradativamente flexibilizado nos locais estipulados por meio de resolução da Secretaria de Estado de Saúde, observando parâmetros, e eles estavam elencados no meu projeto. O projeto do deputado André Siciliano, ele é um pouco mais abrangente e faculta também aos municípios. Me parece que, inclusive, o município do Rio de Janeiro deve fazer em breve. E colocamos o projeto em discussão em regime de urgência. O projeto recebeu emendas de plenário. Então, o meu parecer é pela constitucionalidade com emenda. E a emenda, repito, é o mesmo teor do projeto que eu havia apresentado. É um teor técnico da Secretaria de Saúde. Então, o meu parecer é pela constitucionalidade com emenda. E, certamente, deputado Luiz Paulo, os demais membros da CCJ podem e deverão discutir o projeto. Eu quero justificar o porquê apresentei a emenda pela CCJ, porque eu abri mão de anexar o meu projeto ao projeto do deputado André Siciliano e apresentei com uma sugestão de emenda que também pode ser feita pelo plenário. Mas quem quiser, deputado Luiz Paulo, ou o deputado quiser ter o teor, é uma emenda aditiva com os parâmetros indicados pela Secretaria de Saúde. Esse é o voto. Constitucionalidade com emenda. Voto divergente, senhora presidente. Pois é, deputado Luiz Paulo. Primeiro, senhora presidente, quero comunicar ao deputado Márcio Pacheco que eu me formei em infectologia vivendo o dia a dia do Covid. E ele teve mais experiência que eu, até porque adquiriu o Covid e teve numa situação muito difícil com o pulmão tomado em 50%. Mas por que estou dando o voto divergente, senhora presidente? O Supremo Tribunal Federal já decidiu de muito as competências para legislar sobre Covid. uma espécie de competências concorrentes. Mas a base da legislação sobre o Covid sempre deve partir dois municípios. Infelizmente, no nosso país, senhora presidente, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, estadual e municipais, deviam estar todas rezando na mesma cartilha para combater o Covid. Mas fazem do Covid, muitas vezes, uma luta política ideológica, como foi já constatada pela CPI do Covid. O projeto original do deputado siciliano é muito claro na forma. diz que a flexibilização do uso de máscaras pode ser feito por atos próprios do governo do Estado e das prefeituras. É o projeto de um artigo. O deputado Márcio Pacheco acresenta uma prerrogativa da Secretaria de Saúde do Estado como houvesse uma hierarquia da Secretaria do Estado de Estado em relação às secretarias de municípios, que também são secretarias de Estado. Então, senhora presidente, eu quero discutir a matéria, estou votando na forma, na forma, pela constitucionalidade do projeto original, sem emenda. o projeto vai sair de pauta, porque no mérito, no mérito, senhora presidente, acho precipitada a flexibilização. Acho do verbo achar, porque agora, falando seriamente, eu não tenho, não sou infectologista para decidir nada, mas acho precipitada. Mas, na hora de discutir a matéria, eu direi porquê. Então, estou votando, mais uma vez, divergentemente, pela constitucionalidade sem emendas. Deputado Marcos Mille, para mim, que parecer. Deputado Marcos Mille, como houve o voto divergente, não preciso colher o voto de todos da comissão. deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Carlos Mink. Presidente, Tia Ju, é sempre bom vê-la aí na presidência. hoje um dia de muitas leis importantes para as mulheres. Parabéns, enfermeira Rejane. Parabéns, todas as nossas mulheres combativas. Tia Ju, para não contrariar meu hábito, eu voto com o voto divergente do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, meu parceiro. Se bem que eu quero dizer o seguinte, o deputado Marcos Pacheco também é meu parceiro ecoespiritual. mas nesse caso, eu voto com a divergência do deputado Luiz Paulo. Deputado Rosenberg Reis. Deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica. Presidenta, eu vou acompanhar o voto do deputado Marcos Pacheco, embora seja contrária, seja contrária a esse projeto. Acho precipitada a proposição desse tema, seja o original ou emendado, mas vou acompanhar nesse momento o voto do deputado Marcos Pacheco, porque acho que estamos no exagero do otimismo. eu prefiro a razão. Então, não sou infectologista, não tive nenhum tipo de contaminação, graças a Deus, mas tenho procurado ouvir e acho que estamos nos precipitando. Acho que mesmo com o avanço da vacinação, a gente precisaria utilizar manutenção de métodos não farmacológicos, mas manter a prudência, como dizia minha mãe, prudência e canja de galinha nunca faz mal a ninguém. Deputado Luiz Martins, deputado Luiz Martins, deputado Valdeque Carneiro. Deputada Tia Ju, eu tenho uma posição muito alinhada, sintonizada com a posição declinada agora há pouco pela deputada Mônica Francisco. Eu acho que o projeto é um projeto que neste momento é precipitado e inoportuno, porque nós estamos vivendo ainda em pandemia, estamos ainda em estado de calamidade pública, os institutos que criaram esse estado de calamidade não foram revogados, a situação ainda é muito grave, então eu considero que no mérito, embora estejamos daqui na CCJ, não vou fazer discussão de mérito, ele é completamente precipitado e inoportuno. Entretanto, do ponto de vista dos dois votos que estão postos, o projeto do deputado André Siciliano, ele, na verdade, acrescenta um artigo à lei 8859, que é para que os estados e municípios por ato próprio possam fazer a flexibilização do uso de máscaras, porque é disso que trata a lei que ele está emendando aqui. O deputado Márcio Pacheco faz um parecer em que ele oferece emenda aditiva que, ao meu ver, ao meu ver, cria parâmetros um pouco mais rigorosos, cria parâmetros um pouco, aliás, cria parâmetros. Eu, por exemplo, sou daqueles que acha enfermeira que não tem o menor cabimento hoje a gente flexibilizar o uso de máscara em ambientes fechados de uso coletivo. Tem o menor cabimento nesse momento. Mas o deputado Márcio Pacheco, em seu projeto, em sua emenda, ele tenta, pelo menos, Márcio, tenta estabelecer parâmetros relacionados ao distanciamento social, aos ambientes fechados ou abertos, ao percentual de vacinação da população, pelo menos coloca alguns parâmetros. E o projeto André é um projeto mais aberto. Nesse sentido, mesmo sendo contra a matéria, aqui na CCJ, eu acompanho o voto do relador. Deputado Rodrigo Mendes, não conseguiu... Só um minutinho, só um minutinho, deputado Carlos Mendes, só um minutinho. O deputado Rodrigo Mendes, vai votar aqui pelo telefone. Como vota, deputado Rodrigo Mendes, acompanhe o relator. Acompanhe o relator. consignado o seu voto. Deputado Rodrigo Amorim, que eu havia chamado, mas teve um probleminha de conexão. Deputado Rodrigo Amorim, como vota? Presidente, acompanhe o voto do relator do projeto, deputado Marcos Pacheco. Deputado Carlos Mendes, que tinha pedido aí também. Eu vou mudar o voto. Depois da explicação do deputado Valdeck, eu mudo o voto e acompanho o relator. Pela constitucionalidade com emenda, o voto foi 6 a 1. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Dizer que o colar de vossa excelência está lindo. Presidente Tiaju, nós temos alguns aspectos a seguir em debate. Pode continuar, deputada Marta Rocha, que os pareceres estão sendo colhidos. O parecer da deputada Marta Rocha pela comissão de saúde. Vou retomar aqui. O projeto faz necessária análise de alguns aspectos. E acho que assiste razão o deputado Augusto Paulo quando fala que o tema tem que ser tratado pelo município. A gente sempre fica tentando se perguntar por que motivo hoje esse projeto entra em pauta. Esse motivo não nos é explicado. Mas eu quero me solidarizar aqui ao entendimento firmado aqui através da fala do deputado Valdeque Carneiro quando ele nos alerta que o deputado Marcio Pacheco, embora eu concorde que a atribuição é do município, mas no tema que foi apresentado, o deputado Marcio Pacheco estabelece alguns parâmetros mais rigorosos para essa decisão. Então, o meu voto vai ser acompanhar o parecer da CCJ, a constitucionalidade com emenda, mas no momento que for dar o meu voto enquanto parlamentar, o meu voto é contrário porque acho que é precipitado nesse momento se pensar em flexibilização e retirada de máscaras. Obrigada, deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Bom, a Comissão de Ciência e Tecnologia vai emitir parecer no mérito. Então, no mérito, o parecer é contrário. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais, deputado Carlos Macedo, deputado Eurico Júnior, deputado Pedro Ricardo, deputado Chico Machado, deputado Zeidã, deputado Rubens Bontempo, deputado Vando Família, deputada Tia Ju, meu parecer no mérito favorável com o relator, deputado Márcio Pacheco. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira... Para discutir. Para discutir, presidente. Desculpa, deputado Luiz Paulo já havia sinalizado primeiro para discussão, deputado Luiz Paulo, agora eu vou pegar os demais, que ele já tinha se inscrito, tá? Mônica Francisco. Calma, deputado Valdeque, Valdeque, deputada Mônica, deputado Flávio e deputada Renata. Deputado Luiz Paulo, para discutir. Senhora presidente, deputada Tia Ju, o resultado da CCJ foi 6 a 1. Estou feliz porque perdi de goleada. Não foi 7 a 1 porque era o jogo do Brasil com a Alemanha. Só votam 7. Foi 6 a 1. Se tivesse que votar, votaria novamente como o fiz. Porque, infelizmente, atrás dessa questão, tem uma luta política do governador do Estado em relação seguramente a alguns prefeitos, que saem em especial o prefeito da capital. O Supremo Tribunal Federal, gostemos ou não gostemos, já decidiu essa matéria. Compete a prefeitura legislar sobre essa questão. Porque a prefeitura que dá habite-se a todo o comércio, seja ele qual for, a todo tipo de habitação que se implantar em cada uma das cidades. É o município que legisla no logradouro público, é logradouro público municipal, é o município que decide quando abre e fecha as praças públicas, o dublê de deputado e vereador Elionmar Coelho sabe disso até melhor do que a gente. Competência total do município. Total do município. Por via de consequência, o projeto original dizia isso. Aí vem a emenda subrepetitivamente, dizia, não, mas precisa regulamentação da Secretaria de Saúde do Estado. Eu não vi a Secretaria de Saúde do Estado regulamentar as ações do prefeito o Aston Reis em Caxias. Eu não vi. Talvez alguém tenha visto. Eu não vi. Então, eu estou chamando a atenção porque querem fazer disso uma luta política. E não é o Parlamento. O Parlamento recebeu o projeto. E eu não vou embarcar nessa questão. Eu não vou embarcar nessa questão. Isso, do seu ponto de vista da forma. Agora, quanto ao mérito, eu sou totalmente contrário. Totalmente contrário. Por que que eu sou contrário? Porque a minha observação como cidadão e parlamentar é que nós não nos livramos ainda do Covid-19. Não nos livramos. a nossa taxa de mortalidade no Brasil, deputada Marta Rocha, está ainda entre 300 e 400 pessoas por dia. Isso não quer dizer que nos livramos. Que ele está em descenso, do seu ponto de vista da contaminação, sobre o número de mortes, sobre o aspecto também de vagas em UTI. É verdade. Mas eu queria dizer, quem lê jornal, jornal o globo de hoje, produz uma matéria sobre a Inglaterra com 65% de vacinados, que os indicadores começaram a subir de novo, depois dessa famosa flexibilização. Então, para mim, a gente tinha que aguardar pelo menos uns 30, 60 dias para ver como é que vai ser esse comportamento e manter o distanciamento e o uso de máscara. Porque liberar o uso de máscara em logradouro público fica praticamente inviável inviável não exigir ou manter a exigência do uso de máscara em ambiente fechado. Vide aqui no Parlamento. Toda sessão tem três, quatro deputados sem máscara. E nada foi flexibilizado. Não está flexibilizado a não utilização de máscara em ambiente fechado. Discordo, inclusive, de V. V. Excelência, Tia Dujo, de que para discursar não contamina. Contamina sim, porque é impossível a gente discursar sem sair gotículas das nossas bocas num volume imenso que passa para o microfone. Em seguida, o outro vem encosto lábio. contaminou. Então, o uso de máscara tem um efeito profilático muito grande. Nenhum de nós gosta de usar máscara. Incomoda, machuca minha orelha. Eu uso duas, perturba a nossa oratória. Na conversa, as pessoas não nos escutam direito e a gente também não ouve direito o que o outro diz. Tudo isso é verdade. Mas isso é a bem da saúde pública. Então, eu acho que está havendo uma precipitação nessa questão. Vou votar contra o mérito da matéria. Vou votar contra. Eu, quando fui menino, convivi com um ditado popular, como é que era? Dizia assim, prevenção e caldo de galinha, um negócio assim, é sempre bom a gente ter pelo sim e pelo não, vamos optar pela prevenção e não pelo desafio. É, precaução e caldo de galinha, é sempre bom a gente ter. então, vamos encarar essa questão no sentido de nos precaver mais ainda. Vamos aguardar um pouco mais. Falta até um pouco de tempo para a gente saber se isso é um verdadeiro retrocesso do Covid ou não, falta pouco. Vamos dar mais um tempo, vamos deixar a média da fascinação com duas doses chegar à casa dos 70%. vamos dar mais um tempinho. Então, eu queria trazer aqui a minha opinião na questão do mérito. Porque, tia Ju, para terminar, explicação que o deputado Márcio Pacheco deu, que o André Siciliano entrou com um projeto e um minuto depois chegou o projeto que o governo fez em regime de urgência urgentíssimo e veio para a pauta, é uma mera decisão política, não é uma questão ritualística do parlamento. E, cá entre nós, nessa área, eu sou russo, não combinaram com os russos. Se não começaram com os russos, vamos entender tecnicamente a questão. Ela é política. Então, na forma, eu votei pelo projeto original e no mérito é o seu contrário. Próximo inscrito para discutir a matéria, o deputado Valdeque Carneiro. Obrigado. senhora deputada Tia Ju, senhoras deputadas, senhores deputados, assuma a tribuna para continuar a discussão do projeto de lei 5.010 de 2021, deputado André Ciliano, que altera a lei estadual 8859 de 3 de junho de 2020, lei que disciplinou regras de convivência social no contexto da pandemia. Em junho de 2020, a pandemia começava a atingir patamares naquela época cada vez mais elevados gerando as consequências que nós conhecemos no Brasil com perdas de mais de 600 mil brasileiros e brasileiras. Nesse momento, o deputado André Ciliano propõe uma alteração nesta lei que, insisto, foi votada e sancionada no momento em que a pandemia ganhava uma curva exponencial para que haja uma flexibilização a critério dos estados e dos municípios em relação ao uso de máscara. Eu entendo que esse projeto coloca duas questões de fundo, deputado Eleomar. Primeira questão de fundo é a discussão relacionada às competências dos entes federativos. Isso aparece aqui. Determinadas atribuições às vezes são específicas ou prerrogativas do ente municipal, outras do ente e outras podem ter uma chamada competência concorrente. Essa é uma questão importante, porque muitas vezes o Estado decide, outras vezes o município decide sobre o mesmo tema de forma desconexa. e eu não estou aqui, deputado da Regiane, com a menor preocupação com qualquer tipo de disputa em torno desse tema, qualquer tipo de pique em torno desse tema, disputado pelo governador e pelo prefeito da capital. Não tenho o menor interesse nessa dimensão do problema. Menor interesse nessa dimensão do problema. A dimensão do problema que me interessa é o que está em jogo em relação à pandemia que não acabou, a pandemia que não passou. O Estado de Calabidade segue em vigor no Estado do Rio de Janeiro, segue em vigor no Brasil. Portanto, não estou entendendo, tenho dificuldade de compreender a oportunidade desse projeto neste momento, porque realmente, por mais que a gente tenha avançado no número de pessoas vacinadas no Brasil, por mais que tenhamos atingido um percentual, longe do satisfatório ainda, Regiane, mas um percentual que na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, gira em torno de 60% de pessoas duplamente vacinadas que completaram o esquema vacinal, ainda assim, nós temos variantes, ainda assim, nós temos vários focos cotidianos de aglomeração que as pessoas enfrentam. Então, me parece inoportuno, precipitado e talvez até é temerário que a gente possa começar a flexibilizar o uso de máscaras, como já começaram a fazer, é verdade, algumas cidades por aí afora e muitas delas, vou citar Paris, que tem família lá, enfim, e de fato o uso de máscaras lá já começou a ser flexibilizado em logradouros públicos, em logradouros públicos, mas jamais em recintos fechados de uso coletivo, jamais, jamais. Então, é preciso tomar cuidado o uso da máscara, não é uma proteção meramente individual, o uso da máscara, Renato, é uma proteção individual e coletiva, nós vivemos em coletividade, nós vivemos em uma sociedade, nós convivemos em ambientes públicos, vamos a escolas, as escolas voltaram a funcionar, gradualmente, algumas estão anunciando, inclusive, algumas redes voltando, anunciando retorno integral, como a rede estadual na próxima segunda-feira, falei sobre isso ontem aqui, acho precipitado, muito importante ter começado a voltar, era demasiado tempo sem escola, agora tem que ser um retorno gradual, paulatino, observados os protocolos e procedimentos graduais de enfrentamento à pandemia, no transporte coletivo, aliás, desde o início da pandemia, esse é um problema que não conseguiu ser superado, deputada Célia Jordão, pelo menos na região metropolitana do Rio de Janeiro, não conseguimos evitar as aglomerações do transporte coletivo desde o início da pandemia, então não me parece que seja oportuno nesse momento criar mecanismos de flexibilização desse instrumento que é o instrumento mais elementar, tendo em vista que o distanciamento social hoje é cada vez menos praticado, o principal instrumento passou a ser, além da vacinação, propriamente dita, é óbvio, aliás, se a gente fizer levantamentos nos hospitais que têm pacientes internados por Covid, a grande maioria desses pacientes são pacientes que não foram vacinados, que não passaram pelo processo de imunização, a gente está vendo agora países que estão voltando a ter recidivas, é o caso, claro, é o caso da Letônia agora, no leste europeu, um país que teve uma baixíssima taxa de imunização e agora está enfrentando uma onda novamente, uma vaga novamente da pandemia, um novo surto, um novo crescimento, então é óbvio o Lulante, não preciso aqui ficar explicando óbvio que o processo de imunização é fundamental, mas no dia a dia esse instrumento que nós usamos e que nós achamos um saco, ninguém aguenta mais usar máscara, mas ele é fundamental para a nossa preservação individual e para a proteção coletiva e enfermeira rejane, por favor. Muito rapidamente, deputado Valtec, primeiro agradecendo seu aparte, que para falar que é fundamental a máscara, se assim não fosse, deputado, vários dos profissionais de saúde que estão lá expostos diretamente em contato com os pacientes vítimas de COVID, todos eles já teriam falecido, então o que guarda a vida desses profissionais é o equipamento de proteção individual e a máscara é uma delas, é fundamental. Não acabou ainda a pandemia, Vossa Excelência está coberta de razão. Muito obrigada. Obrigado, deputada enfermeira rejane. Já concluo, deputada Tia Ju, porque antes de começar a sessão em função desse projeto a gente estava conversando em pequenos grupos, enfim, e correu uma informação de que havia uma preocupação do Palácio Guanabara, havia uma preocupação do governador, Eleomar, que talvez amanhã o prefeito Eduardo Paes vá fazer publicar um ato, um disciplinamento municipal, mas o que é isso? Nós vamos disputar uma corrida de 100 metros? É quem chega primeiro? É quem faz um ato primeiro? Isso é pandemia, pessoal. É a vida das pessoas que estão em jogo. Eu acho que, inclusive, o prefeito da capital está numa linha errada, está numa linha de flexibilização precipitada. Então, eu queria fazer essa manifestação aqui com todo o respeito ao autor do projeto, com todo o respeito ao bom debate, mas considero completamente fora de lugar e de propósito de tempo e de momento que a gente possa, nesse momento, fazer uma flexibilização do uso desse instrumento absolutamente fundamental de proteção individual e coletiva, que são as máscaras que usamos no dia a dia. Próximo orador escrito para discutir, a deputada Mônica Francisco. Obrigada, presidente. A gente vai ouvindo os colegas e a gente vai vendo o quanto ainda é necessário se debruçar sobre esse tema. Não somos as melhores pessoas para dizer o quando ou não flexibilizar isso ou aquilo, mas, no mínimo, o bom senso e o cargo que ocupamos nos leva à responsabilidade de, no mínimo, ouvir quem entende. Nós temos ouvido uma série de especialistas dizendo do quanto e aí utilizando duas palavras que foram utilizadas por mim e, se eu não me engano, pelo deputado Valdeck também, o quanto é precipitado e inoportuna essa proposta, tanto do governo do Estado quanto do governo municipal. Não é de uma disputa política que se trata, é da vida das pessoas. Embora a gente tenha um contexto de Brasil, e a deputada a Ejane falou isso aqui ainda há pouco, uns 600 mil mortes que foram alvo de deboche, de nós vermos o próprio presidente da República imitando pessoas, sufocando nos hospitais, de vermos o quanto se desdenhou da vida nesse período de pandemia. E nós temos um processo de flexibilização no chamado primeiro mundo nos países desenvolvidos com uma extrema preocupação também, mas com muito cuidado, com uma série de estratégias para garantir o avanço pleno da vacinação, do processo vacinal. Nós estamos avançando, eu disse isso aqui quando emiti o meu pronunciamento no voto na Comissão de Constituição e Justiça, é importante que avancemos no processo vacinal, é importante que a gente tenha mais de 70% e o nosso sonho que 100% da população brasileira esteja imunizada, que a gente consiga imunizar as crianças, que a gente consiga garantir a possibilidade de acesso à vacina para todos os cidadãos e cidadãs no Brasil, que a gente garanta o processo de retomada da nossa vida cotidiana, de fato, ninguém aguenta mais utilizar máscara, essa não é uma prática que faz parte do nosso protocolo de sociabilidade, nós somos uma sociedade do toque, uma sociedade latina que gosta de abraçar, as crianças, isso é fundamental para a nossa socialização, para o nosso crescimento, para a nossa sanidade mental, ninguém aguenta mais, a gente não está aqui simplesmente defendendo um processo de maior bom senso, de maior discussão, daquilo que a gente vem discutindo desde o início do processo pandêmico no Brasil em março do ano passado, a discussão do técnico e do político, nós precisamos garantir que a gente saia desse processo, ninguém aguenta mais, a gente quer ir aos espetáculos, a gente quer ir à festa, a gente quer abrir a nossa casa, a gente quer estar junto, a gente quer abraçar, isso é inerente à nossa cultura, mas a gente precisa ter responsabilidade, foram 600 mil mortes, das quais nós tivemos oficialmente os dados publicizados, mais, só isso já deveria nos causar arrepios de outurnos, a gente sabe o quanto há uma necessidade de avançar na ampliação dos postos de trabalho, na garantia da economia, mas isso não pode ser à custa de uma doença que os próprios cientistas, e eu ontem mencionava no dia anterior uma apresentação de um vídeo com a entrevista de um dos maiores cientistas desse país que é o doutor Miguel Nicoleles, dizendo que a gente não pode exagerar no otimismo a partir do processo de vacinação, a gente precisa garantir que as crianças estejam imunizadas e ele usa inclusive uma série de entrevistas de especialistas das experiências vividas no Reino Unido, por exemplo, publicadas no The Guardian. Então, assim, são experiências que mostram o quanto o ambiente escolar foi fundamental para disseminar um processo de contaminação e fazer com que se revertesse a presença dos alunos no ambiente escolar. Então, a gente não tem todas as garantias, nós estamos caminhando, o processo de vacinação está avançando e a gente precisa ter cuidado, principalmente no espaço público de convívio coletivo, mesmo no espaço público de convívio coletivo e ainda mais nos espaços fechados. A gente precisa ter essa premissa do cuidado, da prudência que vem me parecendo passar ao largo e sendo atropelado pelas disputas políticas nesse sentido de quem flexibiliza mais e flexibiliza primeiro, quem garante mais, quem garante primeiro, enquanto isso a gente vai vendo a naturalização de questões mais importantes deveriam ser alvo de um maior empenho nesse momento como garantir comida na mesa das pessoas, garantir acesso ao alimento, garantir acesso à saúde de fato, garantir que as pessoas sejam tratadas nas suas doenças, por exemplo, que não são só relacionadas à pandemia como o caso do câncer de mama que tem impactado na vida das mulheres, principalmente das mulheres negras. Então, nós temos uma precipitação em alguns temas e uma certa lentidão em outros que, a meu ver, eu não consigo entender às vezes, porque avançar e correr tanto para isso e não ser tão séria em outros temas que seriam tão ou mais importantes do que a flexibilização do uso de máscara. Já dito aqui, tem pessoas que não utilizam, enfim, do arbítrio de cada pessoa, mas para nós, enquanto parlamentares, enquanto cidadãos, concluindo, presidenta, para nós é temerário, é inoportuno, para mim, a meu ver, uma questão extremamente delicada que ainda carece de muitos estudos, de falas nesse sentido ditas pelos próprios especialistas e que não deveriam denotar o assodamento com o qual nós temos visto ser parte inerente da atuação dos nossos gestores. Obrigada. eu queria que expor para o plenário antes de continuar aqui os inscritos para discutir se o parlamento concordar, há sobre a mesa aqui diversos pedidos de inclusão na ordem do dia. se eu puder ler e já aprovar e a gente continuar, todos concordam? Há sobre a mesa e requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 299-2016 da deputada Marta Rocha, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa e requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 475-2018 da deputada Marta Rocha, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Há sobre a mesa e requerimento de inclusão na ordem do dia o projeto 465-2016 da deputada Tia Juntos, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa e requerimento de inclusão na ordem do dia o projeto 242-2020 do deputado Jair Bittencourt, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa e requerimento de inclusão na ordem do dia o projeto lei 406-2020 do deputado Jair Bittencourt, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa e requerimento de inclusão na ordem do dia o projeto 1427-2019, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa e requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 1429-2019 da deputada Lucinha, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa e requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 4586-2021 da deputada enfermeira Rejane, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa e requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 691-2019 da deputada Enfermeira Região. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Dando sequência aqui aos inscritos para discutir o projeto 8859-2021, o deputado Flávio Serafim. Eu pedia aos senhores e senhoras que irão discutir que fizesse rigorosamente o uso dos sete minutos para que todos possam discutir a matéria e ainda temos declaração de votos. Deputada Tia Ju, discutiu o projeto de autoria do deputado André Siciliano que diz que, a partir da aprovação dessa lei, o Estado do Rio de Janeiro e os municípios poderão, por decreto, definir parâmetros para uso ou não de máscaras em locais públicos e privados. Na prática, o que o projeto faz? Ele muda a legislação atual que obriga o uso de máscara em espaços públicos e em espaços privados de uso coletivo. Então, o projeto constrói o caminho para que o próprio governador ou qualquer prefeito possa, por uma decisão monocrática, por um decreto, estabelecer que naquela cidade, a partir daquele decreto, se pode, por exemplo, frequentar uma casa de shows, um estádio de futebol ou se transitar pelas ruas sem usar máscaras, a depender da decisão de um prefeito. Eu discordo desse projeto. Eu considero que foi um acerto a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovar uma lei que obrigou o uso de máscara nos espaços públicos e nos espaços privados de uso coletivo do Estado do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida de que a aprovação dessas leis, dessa lei, salvou muitas vidas e continua salvando muitas vidas. Porque a máscara é o principal instrumento de diminuição do contágio da Covid. Tão importante quanto a máscara, só a vacinação, que cria a imunização no nosso organismo. Por que estão querendo liberar que não se use máscaras em determinadas situações? Porque os índices da Covid estão melhorando? A impressão que eu tenho é que a gente se acostumou com uma situação tão absurda, mas tão absurda, que qualquer melhoria gera uma ilusão em alguns atores. Especialmente nesse momento eu quero falar do prefeito Eduardo Paes, que seguidamente tem vendido ilusões. Vamos lembrar que era para a gente estar vivendo agora, nesse momento, um carnaval fora de época, anunciado pelo prefeito Eduardo Paes, no primeiro momento em que houve uma pequena melhoria nos índices de contágio por Covid-19. Cadê? Cadê o carnaval fora de época do Eduardo Paes? Está vendendo ilusão com uma doença que já matou mais de 600 mil pessoas no Brasil. Está vendendo ilusão com uma doença que no Estado do Rio de Janeiro já matou 67 mil pessoas. Nós somos um dos estados da federação em que proporcionalmente mais se morreu gente. Se a gente tivesse a população do tamanho da do Brasil, teríamos morrido não 603 mil pessoas, mas 800 mil pessoas. Porque essa é a proporção. O Estado do Rio de Janeiro tem 8% da população brasileira e muito mais que 10% do número de mortes por Covid-19 no Brasil. Compara com qualquer outro Estado do Sudeste, com a maioria dos Estados do Brasil, o Rio de Janeiro é um dos Estados onde mais se morreu. Tia Ju, nesse momento, nesse momento, a média, a taxa média de mortes por Covid no nosso Estado é de 70 mortes por dia. Vossa Excelência sabe qual é o número de homicídios que acontecem por dia no nosso Estado? Nove. Nove homicídios. A Covid, nesse momento, segue matando 70. Alguém acha que está bom? Já controlamos a Covid? Então vamos tirar a máscara e nos aglomerar? Infelizmente, não. Infelizmente, não está bom ainda. Está melhorando. Nesse momento, não tem nenhum município em bandeira vermelha. Mas também não tem ainda nenhum município em bandeira verde. Pode ser que na próxima semana tenhamos alguns, mas ainda não temos. Ah, mas a vacinação está avançando. Olha, a vacinação está avançando. As cidades que mais estão avançadas estão com ao redor de 60%. Niterói, um pouco mais de 60%. A cidade do Rio de Janeiro batendo 60%. Caxias e São Gonçalo, ou melhor, São Gonçalo e Caxias, segunda e terceira maior cidade do Estado, não alcançaram 50%. Ou seja, metade da população nessas cidades não está imunizada. Pode pegar Covid e pode vir a óbito. Ah, uma parcela da população é criança. Não é público-alvo para vacinação. Uma parcela pequena. 50% é o índice de vacinação muito baixo. O que os especialistas estão dizendo? Tem que passar de 70%. Preferencialmente chegar a 80%. Porque é quando você passa a ter uma espécie de imunidade coletiva. Onde você passa a conseguir, de fato, controlar o contágio. Se a gente flexibilizar as regras agora, o que vai acontecer? O contágio vai crescer e mais gente vai morrer. O que você está propondo? Está se propondo que se continue o uso de máscara. Até a gente conseguir avançar para a bandeira verde. Até a gente avançar mais nos índices de vacinação. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, está equivocado nessa agenda de querer aparecer como o primeiro que liberou as máscaras. Correr para vacinar é muito importante. Agora, correr para tirar máscara é equivocado. E se equivocam também todos aqueles que o seguem, querendo agradar um senso comum de quem está cansado de usar máscara, mas que tem que ter na autoridade pública a referência que diz todos queremos tirar, mas ainda não é a hora. Se usarmos mais um pouco, vamos poder tirar de forma definitiva, talvez. Vamos poder tirar sabendo que não vamos perder tantas vidas. Esse é o debate que a gente está fazendo. Na Inglaterra, e eu vou concluir citando esse exemplo, liberaram uma série de práticas com pouco mais de 50% da vacinação. Patamar que a gente está chegando nesse momento no estado do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Os índices voltaram a subir. Muito. O que tiveram que fazer? Retrocederam. Inclusive, já com uma parcela enorme da população imunizada, tiveram que paralisar setores que já haviam retomado suas atividades. É isso que a gente quer? Vamos querer paralisar de novo alguns setores para diminuir o fluxo de pessoas, porque não podemos seguir usando máscara por mais um período? Não dá. Eu concluo dizendo isso. O Brasil, nesse momento, até por incompetência do governo federal, que atrasou o programa de vacinação, negando por mais de 20 vezes o contrato com a Pfizer, a gente está com um processo de imunização posterior a vários países, especialmente da Europa, da América Latina e alguns da Ásia. Então, a gente tem que aprender com os países que estão indo mais na nossa frente. E eu concluo falando isso. Nesses países, se viu que o corte de imunização que dá, de fato, uma imunidade coletiva, o corte da vacinação é quando ultrapassa 70%, chega próximo aos 80%. Vamos fazer isso. Ninguém quer mais ver crescer o número de mortes. Ninguém quer mais ver setores da nossa economia, da nossa vida, serem paralisados. Vamos esperar o momento certo para tirar a máscara, tendo conseguido controlar a Covid. Fazer diferente disso é sucumbir à lógica negacionista que tentou se impor no Brasil e que toma, em diferentes momentos, diferentes faces. Das mais cruéis e genocidas, às tão cruéis, mas carnavalescas, que em algum momento aparecem querendo parecer que querem divertir a população, mas que, na prática, estão fazendo uma concessão ao negacionismo que está levando ao mesmo caminho que faz com que o Rio de Janeiro seja um dos recordistas em óbitos no nosso país. Próximo inscrito é a deputada Renata Souza. Vossa Excelência dispõe de sete minutos do tempo regimental. Logo em seguida, o deputado Anderson e após a deputada Alana Pass. E caminharemos para as declarações de voto. Senhora Presidenta, Tia Ju, estamos tratando aqui do projeto de lei 510 de 2021, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei estadual 8.859, de 3 de junho de 2020. Esse projeto tem um conteúdo que traz a flexibilização da adoção de máscaras pelo Poder Executivo Estadual e Municipal e, por ato próprio, a depender do avanço da vacinação e as orientações técnicas dos especialistas da área de saúde. Ora, deputada, nós estamos aqui construindo a possibilidade de sobrevivência diante de uma crise humanitária que já matou mais de 604 mil pessoas no Brasil, que aqui no Rio de Janeiro, senhora Presidenta, matou mais de 10% desse número absurdo, chegando aí a quase 70 mil pessoas mortas só no estado do Rio de Janeiro pela Covid-19 e, por que não dizer, pela omissão e negligência do governo, do governo federal, que lutou contra as possibilidades concretas de prevenção prevista pelos órgãos de saúde, como a utilização de máscaras, como a utilização do isolamento social como algo concreto para mitigar a contaminação e nós vimos também a tentativa de inviabilizar toda e qualquer ação para acessar uma vacinação ampla e restrita de maneira concreta aqui no Brasil. Então, esse é o cenário, um cenário de terra derrotada por uma lógica negacionista no governo federal. Ainda assim, quando a gente observa, os passos do governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, não divergem dos passos organizados e definidos pelo presidente Bolsonaro no seu negacionismo. Então, é por aí que eu quero dizer que o projeto de lei que estamos discutindo ele é descabido nesse momento onde precisamos ter um aval concreto dos órgãos de saúde pública para que nos dê segurança de tirar aquilo que a gente tem de mais fundamental nesse momento, que são essas máscaras. Máscaras que são essenciais para que a proliferação da Covid-19 não entre em uma situação completamente alarmante. Então, nesse sentido, é importante registrar, senhora presidenta, que é no estado do Rio de Janeiro, que não é em outro lugar do Brasil, que a Covid deixou quase 800 crianças de até 6 anos órfãos. É aqui o estado do Rio de Janeiro que está entre os cinco estados que mais registraram óbitos de pais com filhos nessa idade até 6 anos. O que faremos com as crianças órfãs? Era isso que deveria estar, estarmos discutindo nessa casa, e não a retirada de máscara. Deveríamos estar discutindo nessa casa quais são os meios de mitigar a fome, a miséria que está colocada diante do número absurdo de desempregados. É isso. Nós precisamos ter prioridade nos trabalhos legislativos. E é claro que nós oferecemos algumas emendas ao projeto tentando, inclusive, garantir critérios mínimos, como, por exemplo, o da Fiocruz, que garante que o perceptual mínimo de 80% de vacinação com a segunda dose seja colocado, justamente para que a gente não se engane. É claro que o Rio de Janeiro tem uma situação hoje de um processo vacinal que está mais avançado do que outros municípios do estado do Rio de Janeiro, mas isso não pode ditar o que vai ser a política pública da Assembleia Legislativa e do governador do estado. Temos 92 municípios no estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, é fundamental. Uma coisa são as ações da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro compondo aí um avanço vacinal importante nesse sentido, mas errando e se colocando a qualquer custo na abertura completa e restrita da cidade. Outra coisa é o governador do estado do Rio de Janeiro queira acompanhar essa ansiedade de abertura total e de retirada das máscaras, podendo aí inviabilizar aquilo que se avançou ainda ontem, senhora presidenta, que chegávamos no Brasil a 50% da mancha vacinal da segunda dose. Ainda não temos uma segurança concreta com relação aos desdobramentos da vacina. Inclusive, é importante dizer que países que tinham uma mancha vacinal maior que abdicaram das máscaras tiveram que retornar as máscaras porque houve um avanço significativo do processo de contaminação. Isso aconteceu com os Estados Unidos. Então, não é possível que aqui diante de quem é que sai primeiro, se é o governo do estado ou a prefeitura do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, quem é que sai primeiro liberando as máscaras, que a gente vai pautar a política séria e concreta para mitigar os efeitos da Covid-19 ou a reabertura que deveria ser gradual, que deveria trazer critérios objetivos da saúde pública para fazer isso alinhado, senhora presidenta, com a realidade das pessoas. Então, nesse sentido, apresentamos, sim, muitas emendas, mas também vamos votar contrário a essa proposta de retirada das máscaras. Precisamos ter um mínimo. A gente teve todo um processo de desqualificação das possibilidades de mitigação dos efeitos do coronavírus ou da contaminação do coronavírus, melhor dizendo. A gente teve o encerramento da CPI da Covid-19 no Senado no dia de ontem, senhora presidenta, e o relatório inicial apresentado pela CPI da Covid-19 apresentou nove crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre eles são crime de epidemia com resultado direto de morte, infração a medidas sanitárias preventivas. o que é isso? Desdenhar das máscaras, desdenhar do isolamento social, desdenhar da possibilidade de sobrevivência, emprego irregular de verba. O que foi o escândalo? Pois não, senhora presidenta. Emprego irregular de verba. O que foi o escândalo apresentado ali pelos irmãos Marinho com relação à compra da Covaxin? O governo Bolsonaro sabia que estavam celebrando contratos com preços exorbitantes de uma vacina que sequer tinha passado pela Anvisa. É essa a situação que a gente tem no Brasil. Infração, inclusive, das medidas sanitárias. Incitação do crime de falsificação de documentos. Isso é escandaloso. Charlatanismo. Prevaricação. O que é prevaricação, senhora presidenta? Sabia que o crime estava sendo cometido e nada fez para acabar e impedir que a corrupção diante da Covaxin, da compra da possível Covaxin fosse colocada. Então, o presidente Jair Bolsonaro também está sendo indiciado por crime contra a humanidade e crime de responsabilidade. Eu espero, senhora presidenta, que esse relatório chegue no Tribunal de Haia, chegue nos órgãos internacionais para que Bolsonaro receba todo um processo de investigação internacional diante do genocídio que provoca cotidianamente a população brasileira, em especial quando tentou colocar a tal da medida da contaminação de rebanho como algo central. Ou então o kit Covid, dado ali, como revelou também a CPI da Covid, pela Provent Senior. Então, é essa situação que estamos colocadas, onde o presidente da República, que é parceiro político do governador do Estado, está sendo indiciado por crimes contra a humanidade e a possibilidade de sobrevivência do povo brasileiro diante da catástrofe humanitária e sanitária que nós estamos vivendo. Então, senhora presidenta, o pessoal vai votar contra a retirada das máscaras, mas, acima de tudo, estamos aqui lutando para que as pessoas tenham vacina no braço e comida no prato. Essa é a prioridade do momento. Muito obrigada, senhora presidenta. Próximo inscrito é o deputado Anderson e, logo em seguida, a deputada Alana Passos para discutir. Vossa Excelência dispõe de sete minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Anderson. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Graças a Deus. Boa tarde a todos que estão aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Estamos discutindo o projeto de lei 5010-2021. que, primeiramente, eu quero parabenizar a mesa diretora dessa casa, quero parabenizar aqui o autor do projeto. Projeto de suma importância, projeto que vem com o intuito de garantir a liberdade da população fluminense. Projeto esse que está em concordância com a luta do nosso mandato. quero lembrar aqui a todos que não fiz não fiz um PL para retirada da máscara, não. Eu não fiz um, eu fiz cinco. Eu tenho PL de retirada da máscara aqui desde 2020, presidente. Só que, infelizmente, os nossos projetos, eles não conseguiram nem sair da CCJ. meu primeiro projeto tem o resultado de um parecer pela ilegalidade. O segundo, terceiro, quarto e o quinto projeto estão na mão dos relatores. Lembrando que isso é o que está me dizendo o sistema da casa. Mas eu quero aqui parabenizar, sim, pela atitude de nós votarmos essa matéria e podermos dar a liberdade de quem de fato vem tratando da pandemia dizer se nós tiraremos ou não a máscara. Por que eu digo isso? Tenho comparado muito a pandemia. Parece que quando a gente vê a seleção do Brasil jogar, Tia Ju, a gente vê bastante técnico. Ou tinha que tirar fulano, botar beltrano. Mas a pandemia não, a pandemia ela bateu um recorde nesse tipo de pessoa. Todo mundo agora entende de pandemia. Todo mundo entende de pandemia. Capaz de nós termos mais brasileiros. Somos proximamente 210 milhões de brasileiros. nós devemos ter 220 milhões hoje que entende pandemia. Mas isso não é ruim, não. Isso não é ruim. Isso aí quer dizer que no nosso país hoje, graças ao presidente que nós temos, as pessoas aqui elas têm liberdade de expressar a sua opinião. Liberdade de discutir aquilo que elas querem discutir. Agora, o que não dá é para ficarem aqui. Ah, nós temos 600 milhões de pessoas que chegaram ao óbito. De fato, muito triste. Muito triste. Não temos motivos para comemorar. Mas ninguém faz a correlação dessas mortes, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, já que passamos de mais de 60 e poucas mil pessoas que chegaram ao óbito e o Estado do Rio não representa 10% da população do Brasil. eu não vejo ninguém relacionar isso àquele grupo de bandidos que aqui estavam no Estado e que no momento que o presidente Jair Messias Bolsonaro mandou de fundo a fundo de fundo a fundo 3 bilhões de reais do Ministério da Saúde para a Secretaria de Saúde do Estado onde ocorreu aqui a maior sem-vergonhice com o dinheiro da população. A maior sem-vergonhice tia Ju. As pessoas morreram aqui no Estado do Rio de Janeiro igual peixe fora d'água pois os recursos já estavam aqui no Estado e aquela quadrilha instalada com aquele anterior governador que estava aqui o Wilson Witzel roubaram o dinheiro da população e desta forma ceifaram vidas aqui no Estado do Rio de Janeiro. não vejo ninguém fazer isso. Se o nosso Estado foi onde teve o maior índice quer dizer que no nosso Estado foi o Estado que mais roubaram a população dentro do nosso Brasil. Engraçado eu não vejo ninguém fazer isso. O projeto hoje que está na pauta é um projeto de um deputado que tem uma ideologia parecida com vários outros que acabaram de subir aqui mas engraçado eu não vi ninguém criticar esse deputado nenhum histórico para mim aqui na casa inclusive ver deputados votando assim não, olha eu não sou a favor da matéria mas eu vou votar a favor o que é isso você é a favor você não é a favor o que é isso ficar em cima do muro quem fica em cima do muro não bota os pés no chão e a impressão que eu tenho nessa casa hoje foi dessa votação agora quero aqui mais uma vez reforçar e parabenizar o autor do projeto parabenizar a mesa diretora que está aqui querendo dar liberdade de fato para as secretarias municipais de saúde para a secretaria para a secretaria estadual para que eles para que os atuantes nessa área possam dizer se é para retirar a máscara ou não aproveitando aqui a deputada Célia Jordão que está aqui eu quero que a secretaria de saúde da cidade da deputada quero que a pessoa técnica daquela cidade ela diga se vai usar a máscara ou não se bem que focinheira em mim não vão colocar não vão colocar então fica aqui mais uma vez meus parabéns à mesa diretora pela por ter trazido essa matéria para cá parabéns poderia muito bem a pensar pedir para pensar os meus projetos que vieram muito antes desse mas para garantir a liberdade da população fluminense eu não vou fazer isso e o dia que a matéria vier para casa eu voto sim pelo fim da focinheira muito obrigado presidente próxima oradora é a deputada Alana Passos sua excelência dispõe de sete minutos parabéns ao deputado Anderson que foi catedrático no seu tempo boa tarde deputada tia Ju que está presidindo boa tarde deputados e deputadas que estão aqui presentes todos que estão aqui no plenário que nos assiste através da TV Alerj e também através das nossas redes sociais eu estava sentada ali ouvindo todas as falas dos deputados que me antecederam tirando o deputado Anderson por sinal todos de esquerda e em momento nenhum realmente nós nos deparamos com as críticas em relação ao projeto ao autor eles viram e sinalizam literalmente para o governo federal e o ataque ao nosso presidente Jair Bolsonaro e como eu estava sentada ali fazendo algumas reflexões eu também queria pontuar algumas coisas que eu venho vejo que falta muito coerência nesta casa primeiro é a fala quando se usou aqui de sabemos extremamente que não se passa de política no início da pandemia toda vez que fazíamos uso da palavra para mostrar indícios de irregularidade ao governo Wilson Witzel éramos criticados quando dizia estão fazendo politicagem tanta politicagem era que o governador sofreu o impeachment vivenciamos um dos piores momentos da vida do nosso estado porque a pandemia a corrupção a pandemia matou mas a corrupção Tia Ju também matou e eu não vi esses debates aqui como eu tenho visto em relação ao governo federal então eu quero dizer para vocês o seguinte é muito fácil você ver uma esquerda vir aqui culpar o governo federal quando em todo momento há tudo uma arquitetura para tirar autonomia do presidente nas suas atuações isso também ocorreu em relação a STF quando deu autonomia aos governadores e prefeitos para que decidisse como combater a covid e você não vê em momento nenhum as cobranças em cima dos governadores e dos prefeitos o tempo inteiro é em cima do nosso presidente Jair Bolsonaro mas como foi dito aqui esse projeto de lei ele é do deputado André Siciliano e uma das justificativas aqui está assim atualmente mais de 100,8 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados chegando a 72,6% da população já vacinada com pelo menos uma dose então eu vou fazer contrário a todos aqueles que me antecederam ao criticar o presidente eu quero parabenizar o governo federal pela quantidade expressiva já de pessoas imunizadas no Brasil porque essas vacinas foram compradas pelo governo federal então não adianta simplesmente somente criticar criticar e criticar muitos usaram do plenário e muitos falaram que me antecederam fique em casa fique em casa enquanto realmente estávamos vivendo um momento muito sensível da pandemia mas fique em casa estávamos tendo problema na economia o desemprego a fome te ajuda também mata quando acabaram os argumentos do fique em casa iniciou-se queremos vacina as vacinas foram compradas pelo governo federal e hoje o que estamos vendo é uma quantidade significativa de pessoas já imunizadas mas sabe qual foi o uso agora do discurso não sabemos se a vacina realmente tem ação eficácia ou seja toda hora seja em qualquer momento e qualquer item vão querer deturpar para atacar o presidente da república será que realmente estamos pensando em vidas será que realmente esse debate aqui não é político porque falar da esfera estadual municipal não foi só levado para o governo federal então eu queria dizer para todos vocês que eu também sou a favor que comecem a redução em relação ao uso das máscaras a nossa vacinação ela está indo de venta em poupa graças a Deus estamos conseguindo ter um índice muito grande de pessoas imunizadas e a vida precisa voltar ao normal infelizmente tivemos as nossas percas sofremos são coisas irreversíveis mas hoje tia Ju nós assistimos reportagens onde tem mãe chorando que não tem alimentos para dar para os seus filhos e sabemos perfeitamente que hoje só chegamos ao ponto que chegamos tivemos o auxílio emergencial como tem sido feito mês após meses por questão de uma boa gestão do governo federal por um bom trabalho junto ao Paulo Guedes porque se não se tivesse continuado a gestão passada nem recursos para isso nós teríamos lógico vamos falar foi pouco foi pouco mas foi o possível o tudo que poderíamos ter dado para a população porque melhor com pouco do que com nada então tia Ju precisamos que o nosso país o nosso estado ele volte tenha sua retomada precisamos passar por esse momento precisamos combater a fome o desemprego acabar com essa fique em casa precisamos resgatar a nossa vida normal sabemos que precisamos ter os nossos cuidados sem dúvida mas vamos resgatar e trazer a nossa vida diária normal novamente agora o que não dá é para observar esse plenário o tempo inteiro alguns parlamentares que me antecederam perder-se no foco da discussão da finalidade enfim que é o uso da máscara para fazer o ataque ao presidente sabendo que ele em todo momento se empenhou o máximo possível mesmo com STF tirando o direito dele e dando autonomia aos governadores e prefeitos e eu não vejo em momento nenhum essas cobranças sendo feitas a quem é de direito não todo momento é imputado uma responsabilidade somente no presidente da república então eu queria agradecer e dizer que se for para ser aberta realmente um debate do uso ou não das máscaras estamos aqui mas aceitar todo o tempo que seja imputada a responsabilidade no presidente da república isso eu não vou aceitar não obrigado presidente deputada Marta Rocha presidente eu fiz essa solicitação uma questão de ordem para fazer aqui um anúncio vossa excelência deve ter acompanhado pelos jornais que no último mês três profissionais da área da segurança cometeram suicídio a polícia civil inclusive teve a dor de ver dois dias seguidos dois policiais tirarem suas próprias vidas ontem nós perdemos uma mulher do corpo de bombeiro inclusive uma assistente social e toda essa situação nos deixa com profundo pesar e com muita preocupação refletindo sobre esse tema nós apresentamos um projeto de lei que trata da saúde do trabalhador em instituições de segurança pública e também sobre o monitoramento sobre as notificações de casos de suicídios desses profissionais da área da segurança nós aprovamos hoje numa reunião da comissão de saúde a realização dessa audiência pública há um interesse também da comissão de trabalho fazer par fazer em conjunto com a comissão de saúde essa audiência pública nós fomos procurados pela coligação dos policiais civis então eu quero deixar registrado aqui que no próximo dia 4 de novembro às 10 horas da manhã nós vamos estar realizando esta audiência pública e que serão convidados para participar todas as representações classistas da polícia civil da polícia militar do corpo de bombeiros também do agente penitenciário e também do desgaz porque entendemos que essas duas atuações também trazem uma dor muito grande uma saúde uma dificuldade na saúde do profissional de segurança então como esta casa hoje tem uma importante representação das organizações policiais a gente quer desde já deixar esse convite para no próximo dia 4 às 10 horas da manhã todos estarem participando desta audiência que será de forma presencial muito obrigada muito bem lembrada deputada Marta Rocha como sempre um excelente representante não desmerecendo os demais que chegaram aqui mas vossa excelência desde o mandato passado um excelente representante militante defensora das forças de segurança pública nesta casa com muita maestria a gente está perdendo aí os nossos profissionais de segurança por conta da saúde mental não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões vossa excelência vai sair eu ia convidá-la para se assentar aqui na presidência enquanto eu estou escrita mas abrir antes aqui para a deputada Célia Jordão que dá as escritas aqui para declaração de voto é a única que permanece então vou abrir aqui para a deputada Célia Jordão fazer sua declaração de voto por gentileza uma boa tarde a todos e a todas eu solicitei a declaração de voto para vir esta tribuna manifestar a minha satisfação de estar podendo tratar aqui de um tema importantíssimo trazido à baila pelo projeto de lei 4695 de 2021 de autoria da deputada enfermeira Regiane que institui no âmbito da rede de saúde do estado do Rio de Janeiro o projeto denominado Hora do Colinho que consiste no acolhimento humanitário e afetivo de bebês recém-nascidos órfãos ou os que por algum motivo têm ficado privados da presença materna durante a hospitalização por meio do protocolo operacional padrão e recebimento de colinho terapêutico oferecido pela equipe multiprofissional competente o presente projeto de lei ele traz um tema importantíssimo que muitas das vezes não é levado a sua relevância a importância dos vínculos afetivos na primeira infância esse é o relevante tema que traz este projeto de lei a maior parte das pessoas não relaciona as ligações afetivas ao desenvolvimento infantil apesar de reconhecer que o carinho dos adultos é importante e influencia o temperamento da criança apenas 12% da população considera o afeto importante para o desenvolvimento o afeto do adulto influencia não apenas o temperamento e a personalidade da criança mas também impacta seu crescimento cognitivo é importante concatenar as relações afetivas com outros aspectos do desenvolvimento infantil como o físico o cognitivo e o social ações como brincar conversar contar histórias cantar e passear com as crianças são importantes para o desenvolvimento e podem ser oportunidade de criar vínculo e demonstrar afeto a atenção o cuidado o carinho e a socialização estão entre os aspectos formativos das estruturas cognitivas e psicossociais da criança é importante dar valor a esses aspectos e oferecer a criança um cuidado responsivo amoroso estimulador a fase de desenvolvimento infantil é reconhecida como uma importante janela de oportunidades para o investimento no desenvolvimento das potencialidades da criança logo estímulos cuidado e muito afeto serão super bem vindos para o bebê e a criança pequena a criação de um vínculo afetivo seja com a mãe ou outro adulto que a represente é fundamental então neste momento trago aqui na minha fala a importância dessa discussão a discussão da criação de fato de vínculos afetivos na primeira infância e a primeiríssima infância que vai do zero aos três anos de idade é fundamental no desenvolvimento do ser humano e hoje nós temos a oportunidade de estar aqui discursando sobre a importância desse tema e sou autora também de um projeto de lei que está tramitando na casa que fala justamente da política estadual da primeira infância e vários também os deputados que tratam em seus projetos de leis e leis que estão em vigor digo ao tema tema este fundamental para o futuro do nosso estado e o futuro do nosso país hoje mesmo pela manhã eu aproveito aqui a oportunidade da presença da deputada Tia Ju para lhe agradecer na formação da frente parlamentar de combate à pedofilia e à exploração sexual de crianças e adolescentes da qual fui autora desse requerimento e vossa excelência como sempre marcando presença nesses temas agradeço por formar comigo assim como também o deputado coronel Salema a importante instalação desta frente parlamentar e aproveitando que também aprovamos na frente parlamentar já a sugestão de uma blitz no estado do Rio de Janeiro com uma parceria com o Detran aproveitando a pauta que já tinha hoje agendada para tratar do tema do problema do atendimento Detran no meu município em Grado Geis já levei esta proposta e num segundo momento quando ficar agendado já os trabalhos mais técnicos faço questão da presença de vossa excelência também do deputado coronel Salema nós temos muito trabalho a fazer porque de fato a pandemia ela veio a agravar este tema com relação a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes que tiveram que ficar confinados em razão da Covid-19 então eu quero aqui parabenizar mais uma vez a iniciativa da autora do projeto de lei que fala da hora do colinho o afeto é tudo na vida do ser humano eram essas as minhas palavras muito obrigada presidente deputada Alana que é mãe também de uma linda bebê de uma princesa e vossa excelência é testemunha do quanto o afeto influencia nós todos que somos pais e mães na vida e no desenvolvimento das nossas crianças uma boa tarde deputada deputada as suas palavras está encerrada a primeira sessão extraordinária e vamos dar início ao expediente final o primeiro orador escrito é o deputado Luiz Paulo ele não se encontra presente o segundo orador escrito é o deputado Eleomar Coelho também não se encontra presente nem virtualmente a terceira oradora escrita é a deputada Tia Ju presidente Alana Passos é um prazer é sempre um prazer uma alegria muito grande sem desprezar o nosso presidente que tem conduzido essa casa com muita maestria e com muita democracia que é o principal respeitando a todos dentro das suas matizes ideológicas mas é muito é muito gratificante a gente ver a participação feminina na presidência dessa casa haja visto a gente ainda ser tão o número representativo de mulheres ser tão pequena nas casas legislativas então a gente fica muito feliz de ver mulheres presidindo ver mulheres sentadas à mesa da presidência é muito gratificante tenho certeza que a população do Rio de Janeiro deputada Célia Jordão também fica feliz porque as mulheres se veem representadas aqui nesta casa e tenha certeza mulheres do nosso estado do Rio de Janeiro vocês tem 12 mulheres aqui que brigam e lutam pelas pautas femininas pelas pautas da infância o tempo inteiro porque elas sabem e sentem na pele que cada mulher do nosso estado sente dito isso agradecer também a deputada Célia Jordão é um prazer fazer parte dessa frente dessa frente parlamentar o primeiro assunto que eu iria falar não seria esse mas eu já quero começar falando da instalação dessa frente parlamentar tão importante que é a frente parlamentar contra a pedofilia e abuso e exploração sexual de criança e adolescente um tema muito caro para nós um tema importantíssimo e a nossa frente está muito bem representada ali com o coronel Salema também mesmo sendo homem apesar de ou mesmo que ele se preocupa muito e tem militado muito nessa questão deputada Alana e a deputada Célia e os demais membros alguns não puderam estar presente hoje mas nós três ali já deliveramos algumas questões essa questão da blitz vai ser muito importante que vai ser de conscientização e chamada de atenção da sociedade contra esse crime tão bárbaro e cruel que atinge principalmente as nossas crianças e os nossos adolescentes parabéns pela belíssima iniciativa e conte sempre comigo nós estivemos ali no lançamento do dossiê mulher deste ano e vimos que 50% dos casos de estupro no nosso estado eles 50% pasme os senhores e senhoras deputados deputadas presentes os que nos assistem nos acompanham pela tv alerja ou pelas redes sociais 50% dos casos de estupro se deu com meninas de até 13 anos de idade é um número muito alto nós sabemos que a maioria desses casos acontece dentro do seio da própria família a gente precisa mapear entender de que forma se começa e se produz esse tipo de ação tão cruel quanto as nossas crianças e as nossas meninas os meninos também sofrem esse tipo de agressão mas com as meninas o número é assustador o dossiê mulher traz aí esse registro e a gente precisa ficar atenta e apontar políticas públicas específicas para esses casos hoje tinha um projeto meu na pauta mas a gente precisou retirar para uma análise melhor da comissão de saúde que visa a fixação de cartazes nos condomínios residenciais e comerciais divulgando deputada da Célia as linhas de denúncia de abuso de exploração sexual contra crianças e adolescentes a gente vai ter esse projeto de volta na pauta e é algo que a gente vai poder aí trabalhar em todo estado divulgando os canais de denúncia para que a gente possa proteger melhor as nossas crianças haja visto ser responsabilidade de todos nós como garante a nossa constituição outro assunto que me traz aqui é ontem nós tivemos aprovado em primeira discussão o projeto 4635 2021 que dispõe da responsabilidade que é esse dos condomínios dos cartazes e a gente precisa deputada Célia na próxima vez que esse projeto vier a pauta e a discussão a gente garantir que ele não seja autorizativo que ele não se transforme em autorizativo acredito que não se tornará porque já passou em primeira discussão mas que ele efetivamente seja cumprido e seguido para que a gente tenha um avanço aí e é algo que a gente vai poder estar acompanhando pela frente parlamentar que nós estamos aí começamos hoje instalando com a presidência de vossa excelência para que a gente tenha o máximo de divulgação e possa proteger de fácil as nossas crianças outro projeto que eu quero trazer aqui é o projeto da enfermeira Regiane que carinhosamente e cortesmente ela abriu me convidou para ser autora também do projeto e outros deputados que é a hora do colinho né um projeto que tem um nome muito propício muito lindo que vem aí na ação principalmente dos bebês que ficaram órfãos órfãos pelo covid órfãos também é no momento do parto tem muitas crianças as mães elas morrem no momento do parto e essas crianças ficam órfãos e elas precisam desse colinho elas precisam desse carinho elas precisam desse afeto porque já está aí comprovado pela ciência que a falta do afeto traz muitos danos para a vida dos indivíduos e eu queria trazer aqui um registro que é exatamente com relação às crianças vítimas do covid o covid deixou quase 800 crianças de 6 anos órfãos no estado do Rio de Janeiro segundo o levantamento de cartórios aqui do estado pelo menos 774 crianças de até 6 anos ficaram órfãos no estado os números são de de um levantamento feito pela associação nacional dos registradores de pessoas naturais a ARPA em Brasil órgão que representa os cartórios de registro civil do Brasil segundo os dados da ARPA em Brasil 25% 25,6% das crianças de até 6 anos que perdem um dos pais na pandemia que perderam um dos pais na pandemia eu não tinha completado um ano isso é muito triste porque vossa excelência é mãe de uma bebezinha linda e a criança que perde os seus pais com menos de um ano não teve direito nem de ir para o colinho da mamãe na hora que nasceu ou após um período de nascimento já 18,2% dos órfãos da pandemia do Rio tinham um ano de idade 18,2 anos de idade 14,5% 3 anos de idade 11,4% 4 anos de idade e 7,8% 5 anos de idade 2,5% 6 anos de idade que está enquadrada exatamente na primeira infância ou seja essas crianças perderam sua mãe já na primeira infância na terra idade nessa infância que ela precisa tanto de estar ali a presença efetiva da mãe vossa excelência deputada Alana trouxe um fato que às vezes fica esquecido que foi o ato de corrupção cruel que esse estado sofreu no principal momento pandêmico eu estava como secretária de assistência do município do Rio de Janeiro e a gente acompanhou arduamente a falta de humanidade porque foi uma falta de humanidade o desvio dos recursos destinados para o combate e enfrentamento ao Covid e a gente viu ali a corrupção agindo da forma mais cruel possível deputado Valdeque Carneiro que foi o desvio de recursos para salvar vidas vidas essas que deixaram órfãos muitos desses órfãos morreram porque não tinham hospitais porque o recurso que foi enviado para a abertura dos hospitais de campanha eles foram totalmente desviados um ato que levou aí ao impeachment do governador e o processo que a gente vem acompanhando de penalização de todos os responsáveis então fica aqui o registro desse projeto de lei a hora do colinho que é de suma importância e também que a gente prossiga com o desdobramento de atenção essencial para essas crianças órfãos para que elas tenham garantido ali o seu amparo a sua integridade que elas tenham ali garantido o acesso à saúde à educação como rege a constituição e o estatuto da criança deixo aqui as minhas condolências a todas essas crianças e continuarei aqui de forma imbatível defendendo o direito de cada criança desse estado enquanto estiver como parlamentar será uma das minhas principais bandeiras e por que não dizer que a minha central bandeira é a da criança e do adolescente então que possamos seguir pensando políticas públicas que resguardem essas crianças que dê a elas todos os direitos que elas precisam porque elas são cidadãs de direito já na nossa constituição e no nosso estatuto da criança e do adolescente muito obrigada parabéns deputada tia Ju porque sabemos e reconhecemos toda a sua preocupação com as crianças com os adolescentes isso é perceptível no plenário nas nossas conversas e continue assim as nossas crianças e os nossos jovens serão os adultos da manhã e é eles que estarão ocupando os nossos lugares com muita responsabilidade Próxima oradora escrita é a nobre deputada Alana Passos vossa excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental logo em seguida teremos também a participação do nosso querido deputado Valdeque Carneiro já presente aqui no plenário deputada tia Ju mais uma vez boa tarde boa tarde a todos que estão aqui no plenário que estão nos assistindo através da TV Alerj e também através das nossas mídias venho mais uma vez aqui fazer uso da palavra e a minha fala ela será mais uma vez direcionada ao governador Cláudio Castro governador desse estado Rio de Janeiro eu tenho visto deputado que o governador ele tem feito várias andanças em muitos municípios levando aos prefeitos as demandas as possibilidades de infraestrutura tudo isso revertido pelo dinheiro da venda da CEDAI mas eu queria deixar uma coisa aqui bem clara e esclarecida que com todo o apoio do governo federal para que houvesse o leilão da venda da CEDAI tivemos participações árduas aqui no plenário em relação às votações a favor do leilão então eu queria dizer e deixar bem claro que hoje todo esse recurso que chegou no estado e todo o recurso que será destinado aos municípios não foi somente um trabalho que talvez possa estar sendo demonstrado para os municípios do governador Cláudio Castro ele contou muito com o governo federal e com a ajuda dos parlamentares alguns parlamentares desta casa e eu vendo as diversas idas e vindas do governador em alguns municípios o uso da minha palavra mais uma vez é para pedir atenção uma atenção especial do governador Cláudio Castro para minha baixada deputada Chajú todo mundo sabe que eu sou da cidade de queimados mas falando de toda a baixada sempre foi esquecida pelo poder público muitos só lembram da baixada na época da eleição mas esquecem de fazer um gabinete itinerante um gabinete avançado para ir de fato ver com seus próprios olhos pisar no nosso chão ver e ouvir as nossas necessidades as nossas demandas e eu venho aqui fazer uso do pedido especial ao governador Cláudio Castro porque eu sei que desse recurso que foi destinado da venda da CEDAI 6 bilhões serão destinados aos municípios e já começou as conversas os diálogos sobre esses recursos então eu queria pedir ao governador Cláudio Castro que fosse na minha cidade a cidade de queimados melhor fosse em toda a baixada ver a necessidade de perto eu como moradora de queimados cria da cidade eu sei a necessidade de infraestrutura saneamento básico pavimentações e basta um simples olhar para ver que a cidade ela sofre muito e tem um grande abandono do poder público em 2019 deputada Tia Ju uma das primeiras minhas atuações como parlamentar foi fazer um pedido até o então governador Wilson Witzel para a retomada do hospital regional de queimados esse hospital é um clamor de toda a população queimadense melhor um clamor de toda a baixada porque todo mundo sabe compreende que hoje o que atende a baixada é o hospital da posse em Nova Iguaçu mas sabemos que a sua demanda ela é gigantesca mediante a quantidade de atendimentos que eles conseguem com as suas possibilidades ofertar então hoje falar da retomada da obra desse hospital regional de queimados seria até um alívio para o hospital da posse e toda a população fluminense estaria ganhando com isso e sabemos que o estado hoje tem recursos que podem ser usados para a retomada dessa construção da obra do hospital então eu venho pedir governador que o senhor vá na minha cidade um olhar sensível um olhar de cidadão veja converse com a população porque eles que vão te passar de fato o que tem sofrido e o que tem acontecido é um pedido é um clamor da população por saúde por uma qualidade de atendimento por poder encontrar num dos momentos mais difíceis quando você está indo ao hospital e muitas das vezes você não encontra o atendimento então sabendo que hoje com a venda da CEDAI e eu fui uma das que participei desse processo e eu posso dizer que eu também ajudei o estado a hoje ter essa condição deputada os parlamentares que aqui apoiaram somos participativos hoje do estado está recebendo esse recurso e os municípios estarem recebendo seis bilhões para poder ser investido para a população então governador esse pedido que eu te faço é para que o senhor não vá somente pensando em eleições faça governador tenha um olhar sensível independente se esta deputada que vos fala eu não sou base do seu governo mas eu também não sou oposição tia Ju eu sou simplesmente a deputada Alana Passos que voto e fiscalizo de acordo com as demandas que eu recebo no meu gabinete eu sou uma parlamentar que faço questão de honrar a confiança que a população depositou em mim para que eu estivesse aqui representando eles então quando se diz eu sou base do governo ou é oposição eu até brinquei uma vez com a nobre deputada eu não me enquadro nem num lado nem no outro eu sou a deputada Alana Passos voto fiscalizo de acordo com as minhas convicções de acordo com as demandas que eu recebo e de acordo com a minha consciência que eu acho que é um dos itens mais importantes também que pode ser dito um outro pedido também que eu queria fazer ao nobre governador Cláudio Castro mais uma vez e eu sei que muitos já estão cansados de ouvir porque eu não abro mão de pedir e vou pedir quantas vezes forem necessário é a implantação da escola cívico-militar na minha cidade sabe deputada Tia Ju é um sonho é um sonho de criança e é um sonho que eu sei que muitas crianças e muitos jovens na minha cidade tem e o mais triste é saber que nós temos uma estrutura que é o antigo CIEP 023 que já está com mais de 95% da obra concluída que a mensagem a conversa que o secretário Alexandre Vale me passou é que já iniciaria em setembro as inscrições para as matrículas e infelizmente eu me deparei com uma paralisação da finalização das obras eu me deparei com como que eu posso dizer uma vista vamos fazer vista grossa né e não entregar para a população chega a ser até desumano então governador já que o senhor está fazendo várias idas em muitos municípios eu faço um convite ao senhor vá a minha cidade de queimados veja de perto as necessidades e infraestrutura saneamento básico pense com carinho em relação ao hospital regional de queimados que o senhor não vai estar apenas contemplando o município mas toda a Baixada Fluminense vai receber isso com muito carinho e de coração aberto porque saúde é tudo e um olhar sensível também para as nossas crianças e para os nossos jovens porque essa escola cívico-militar que eu tanto falo deputada Tia Ju seria a primeira escola técnico-cívico-militar do Brasil aonde o jovem ele teria todo o ensinamento toda a diretriz militarizada mas ele já sairia com uma formação técnica então além disso a Baixada estaria entrando para a história aonde ela estaria recebendo a primeira escola técnico-cívico-militar do Brasil olha que momento ímpar da nossa Baixada está sendo prestigiada e honrada da maneira que ela merece governador Cláudio Castro finalizando minhas palavras eu não estou preocupada com reeleição eu não vou até o palácio eu não estou aqui para pedir o senhor cargos e gratificações eu estou trazendo para o senhor demandas anseios da população eu costumo dizer que eu estou no meu primeiro mandato e eu quero passar por este mandato com muita responsabilidade muita confiança do que foi depositado em mim e mais do que isso Tia Ju fazer história deixar legados poder ver e saber que o estado em vários municípios tem coisas e atuações que foram feitas através deste plenário nas nossas gestões no momento em que a gente está aqui na condução do parlamento então governador que o senhor não simplesmente só pense em eleição faça o bem sem olhar a quem faça pela população porque o senhor hoje é um governador de todos como eu sou uma parlamentar de todos tenha um olhar sensível o amor ao próximo como cristão que nós somos ou pelo menos eu posso garantir que eu sou que o senhor faça pensando e tendo amor ao próximo amor a toda população amor às nossas crianças a nossa juventude porque como eu acabei de dizer eles serão os adultos da manhã muito obrigado presidente obrigada deputada Alana de fato a baixada precisa de um olhar especial de todos os governos não sou carioca mas sou baioca e conheço o Rio de Janeiro de ponta a ponta e a baixada sofre há décadas há décadas conheço queimados tinha uma tia que faleceu há alguns anos moradora de queimados e eu quase todo final de semana estava lá com ela comendo aquela galinhazinha caipira que ela fazia então conheço muito bem queimados e deixar e reforçar o apelo com vossa excelência que os queimadenses e os baixadenses se a gente pode dizer assim realmente precisa desse olhar e desse carinho especial próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental deputada tia Ju hoje presidindo o nosso expediente final aliás mais uma vez sempre muito elegante atenciosa conosco obrigado mais uma vez pela deferência cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerj nos seguem pelas redes sociais deputados que ainda se fazem presente no plenário virtual imprensa e trabalhadoras e trabalhadores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro nossos colegas de trabalho no cotidiano aqui do parlamento deputado Tia Ju já faz um ano e sete meses que a pandemia se abateu sobre nós aqui no Brasil meados de março nós tivemos a notícia da primeira morte já estamos na segunda quinzena do mês de outubro o o o saldo até o presente momento já é muito negativo muito negativo tendo em vista em primeiro lugar os irmãos e irmãs que perdemos em todo o Brasil perdemos alguns de nós entes próximos entes queridos perdemos colegas aqui no parlamento Gil Viana e João Peixoto no Brasil inteiro as perdas são imensuráveis ao mesmo tempo as consequências da pandemia do ponto de vista social e econômico enquanto a pandemia agravou o quadro de pobreza de miséria a população em situação de rua submetida inclusive a condições de muita vulnerabilidade inclusive para contrair patologias doenças viroses as consequências sobre o aparelho escolar sobre o funcionamento cotidiano das escolas esse debate complexo cheio de filigranas e detalhes complexidade sobre as aulas presenciais mas quanto tempo foi tomado do trabalho escolar cotidiano da formação das nossas crianças adolescentes e jovens adultos também mas sobretudo crianças adolescentes e jovens na sua formação básica enfim é difícil inventariar claro que nós também sabemos dos esforços heróicos no âmbito do SUS dos esforços heróicos dos profissionais e das profissionais da área de saúde de outras áreas da assistência social por exemplo aliás essa semana tivemos a conferência estadual de assistente social eu tive a oportunidade de manifestar na solidariedade de abertura o Rio de Janeiro precisa foi o que eu falei inclusive entre outros aspectos muito rapidamente o Rio de Janeiro precisa estruturar estruturar um corpo profissional de assistentes sociais e de outros profissionais que atuam nas equipes multiprofissionais implementando a política de assistência é uma pauta que vossa excelência conhece enfim e nesse contexto nesse cenário num dado momento o senado da república o senado federal a câmara alta da república como se diz decidiu instaurar uma comissão parlamentar de inquérito vossa excelência agora há pouco desta tribuna fez menção aos desvios duplamente criminosos nesse caso que qualquer desvio por si só já é um crime mas neste caso um crime duplo porque ele teve consequências sobre o atendimento aos pacientes sobre a preservação de vidas que se foram que poderiam ter ficado entre nós ora esse ano foi porém um fenômeno particular específico do Rio de Janeiro eu estive diretamente implicado nesse processo seja na comissão especial que a gente elaborou e instituiu aqui na Assembleia Legislativa e depois no próprio tribunal especial misto do qual acabei sendo o relator proferindo o voto que foi acompanhado por todos os nove demais jogadores que redundou no impeachment na deposição do ex-governador Wilson Witzel nada disso foi feito com alegria tudo isso é muito trágico e dramático na esfera federal também eu dizia as evidências de desvios no Ministério da Saúde seja em função das negociatas das malversações dos mal feitos nos processos de compra de vacina seja nos processos de aquisição e distribuição enviesada de kits sem nenhuma cobertura sem nenhuma base científica e hospitais médicos profissionais de saúde enfim sendo induzidos sendo pressionados sendo corrompidos para adotar estes tratamentos absolutamente recriminados pela ciência nesse quadro o Senado instaurou a CPI passou meses apurando essas situações esses indícios essas denúncias enfim e começa a chegar a termo começa a chegar ao fim esse trabalho houve a leitura do relatório da CPI presidida pelo senador Omar Aziz do Estado do Amazonas e o relator e aqui não faço absolutamente nenhum juízo de valor sobre essas figuras que estão na CPI não tenho proximidade política ou partidária com nenhum deles com nenhuma delas dessas figuras foi lido o relatório de autoria do relator do senador pelo Estado de Alagoas Renan Calheiros e esse relatório ainda não foi aprovado na CPI ele será objeto de votação na semana que vem esse relatório aponta para 66 salvo engano pessoas indiciadas apontadas com o dedo portanto pela CPI e duas empresas portanto salvo engano de minha parte 68 indiciamentos a começar pelo indiciamento do próprio presidente da república Jair Bolsonaro por nove diferentes pelo cometimento de nove diferentes crimes segundo indicia a CPI crime de epidemia com resultado de morte crime de infração a medidas sanitárias preventivas crime de emprego irregular de verba pública crime de incitação ao crime crime de falsificação de documentos particulares crime de charlatanismo crime de prevaricação crime contra a humanidade crime de responsabilidade evidentemente que a CPI não é o poder judiciário não é? e do indiciamento caso o relatório seja aprovado nesses termos até até uma eventual e a meu ver provável decisão de culpabilização do presidente da república ainda há etapas por exemplo o ministério público precisa agir precisa se assim entender oferecer denúncias o poder judiciário precisa aceitar a denúncia instaurar a ação penal e aí julgar portanto de qualquer maneira já é muito muito grave tudo isso é muito grave e aí eu quero eu quero repercutir aqui duas reações que me chamaram a atenção primeiro a reação do senador que foi nosso colega deputado aqui filho do presidente da república Flávio Bolsonaro que indagado sobre como como o presidente da república seu pai reagiria face a esses indiciamentos ele disse que o presidente da república reagiria com uma sonora gargalhada eu me pergunto que gente é essa gargalhar diante de 600 mil mortos não há motivo algum para alegria para riso para júbilo eu me pergunto senhoras e senhores com quem estamos lidando quem são essas pessoas de onde surgiram que valores professam o presidente da república em ato salvo engano no estado do nordeste brasileiro reagiu dizendo que não tem culpa de nada porque agiu certo desde o primeiro dia ora o que foi feito da primeira declaração do presidente da república em cadeia nacional de televisão incitando as pessoas a não se protegerem porque a pandemia não passava segundo ele abro aspas de uma gripezinha o que foi feito da sua declaração quando as mortes já chegavam às dezenas de milhares e ele disse que não tinha o que fazer porque não era coveiro o que dizer da sua atitude sistemática e que permanece assim de negação da vacina e de questionamento do próprio programa de imunização que o ministério da saúde tem a obrigação de coordenar na esfera federal o presidente da república desacredita e segue desacreditando a vacina e a imunização aliás não foi um acaso que tenhamos nos tornado rapidamente o epicentro a capital da pandemia no mundo por exemplo porque podíamos ter começado a vacinar brasileiras e brasileiros talvez em maio junho do ano passado se o presidente da república se o governo federal ele pessoalmente não tivesse rejeitado e mais que rejeitado desacatado governadores em reunião o próprio governador de São Paulo com quem eu não tenho nenhuma proximidade e com quem tenho enormes diferenças ideológicas doutrinárias mas a Coronavac produzida pelo Instituto Butantan orgulho da ciência brasileira diga-se passagem Instituto Estadual Paulista nós poderíamos ter começado a vacinar nossa população em maio e junho do ano passado o que dizer o que dizer do chá de cadeira do chá de cadeira que a Pfizer tomou no Brasil pelo menos três meses ou quatro meses até para que o Ministério da Saúde decidisse incorporar a vacina da Pfizer por acaso a vacina que eu tomei no programa de imunização do Ministério da Saúde enquanto isso investimentos em cloroquina investimentos em kits que beiram o charlatanismo que rejeitam absolutamente toda e qualquer informação científica na área da imunologia da epidemiologia da enfim da virologia o que dizer da corrupção desenfreada no Ministério da Saúde o que dizer do Ministro da Saúde que chegou no Ministério da Saúde tido e havido como especialista em logística o General Pazuello eu já tive a oportunidade de dizer aqui no plenário que ele não sabe nada de logística nem de estatística nem de linguística nem de estilística né um desastre completo por isso é importante usar o plenário da Lergen no dia de hoje para repercutir este relatório que insisto ainda é um relatório a ser submetido à aprovação do colegiado da CPI mas que diz muito sobre o que vem acontecendo no Brasil no contexto da pandemia diz muito sobre essa tragédia essa tragédia não apenas sanitária mas essa tragédia administrativa desumana covarde a partir do Palácio do Planalto na majestão na incúria na irresponsabilidade na atitude criminosa dos altos dirigentes da República começar pelo presidente face a sua população sofrendo submetida a esse vírus absolutamente venenoso assassino enfim traiçoeiro por isso não queria deixar de manifestar está terminando a semana legislativa a CPI teve o seu relatório lido ontem e portanto quero fazer essa manifestação e dizer que na verdade tia Joia me refiro a vossa excelência como alguém de fé eu também sou cristão de formação e digo que é chega a ser um uma uma piada pronta de mau gosto que ele leve Messias no seu nome porque na verdade é o anti-Messias é o avesso do Messias e isso a gente precisa isso a gente precisa enfim digamos afirmar a sociedade brasileira precisa afirmar não apenas nas urnas eu não estou preocupado com urna não estou preocupado com voto estou preocupado com vida com vida mas é preciso que a sociedade brasileira e que a humanidade dê a sua resposta né se não forem nos tribunais nacionais que sejam nos tribunais internacionais mas não é possível que essa atitude que não é obra do acaso que não é um descuido que não foi uma fatalidade mas foi deliberada foi premeditada foi absolutamente descuidada com a população com a saúde com a integridade com o seu povo com a sua gente e isso não pode isso não pode passar em branco portanto faço aqui essa manifestação sem júbilo sem entusiasmo não falo aqui como se estivesse num palanque mas não é possível que a sociedade brasileira não tire as devidas consequências dessas centenas de milhares de mortes e do seu principal responsável que ocupa por um acidente da história a presidência da república muito obrigado não havendo mais orador inscrito a presidência encerra a presente sessão não falo aqui assim a presidência o tratamento que ocupa a presidência a presidência a presidência que ocupa